Olá, terráqueos, como é que cê tá? Eu sou Rogério Vilela e tá começando mais o Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre estará com pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais legal do que a minha, e hoje não é diferente, não é pequeno mandíbula, uma pessoa muito, mas muito, mas muito mais inteligente do que nós dois. Por exemplo, você não é inteligente, já errou que você não ligou seu microfone, por exemplo, agora. Exato, mas além de ser muito mais inteligente, é muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito mais interessante, cara. É, porque a nossa vida, cara, o que acontece de diferente da sua vida? Você fica aqui no porão comigo, você fica na sua casa. Mal fico em casa. Mal fico em casa, exatamente. Namora de vez em quando. Bem de vez em quando. Mas antes de falar com a Ilana, eu queria que você falasse com o pessoal do chat aí, o pessoal da live, como eles participam, como eles mandam perguntas. Pra participar é muito fácil, é só mandar um superchat, os valores a gente fixou no chat, então vai lá no comentário fixado do Inteligência Limitada e você vai ver os valores certinho pra participar com comentários, perguntas, lembrando que a gente vai ler os melhores, porque tem muita pergunta aí que a gente já falou do papo e o pessoal manda depois, então não dá pra repetir. Então a gente lê as melhores perguntas, ok? E o Jabazão, o valor também tá lá nos superchatos. Tá lá, tudo lá, hein, né? Obrigado, Ilana, por ter vindo. A gente tava esperando, né? É, a gente esperou a segunda dose da vacina. A gente já tá imunizado, as duas doses, nós dois. E a gente falou faz tempo, então, hein? Faz tempo, porque eu tinha acabado de tomar, acho que a primeira dose. E tinha dado aquele rolo do carinha lá, o cara que tava matando e tava foragido da polícia. Ah, esse foi depois, sim, Lázaro, sim, sim, sim. Vamos falar disso também. Mas antes de começar a conversar, eu sou um cara interesseiro, eu queria saber se você trouxe meu presente inútil. Eu trouxe seu presente inútil, depois de chegar aqui eu já não tenho mais tanta certeza que ele será inútil. Enfim, é. Eu te trouxe um coletor de DNA, forense, ó. Caramba! Quando você cometeu um crime, é bom não fazer o teste, porque ele dá certo. Bode DNA? É, é um nome, filha americana, é um nome. Caramba! Então, isso tem muito a ver, sabe, com o que, Ilana? Com o nosso patrocinador de hoje, que eu deixo eu te explicar pra vocês. Olha aqui as caixinhas do meu DNA Premium aqui. Ah, você vê? É, você vê? Tem uma câmera de cima aqui pra mostrar? Coincidências não existem, né? Não existem, é sincronicidade que o pessoal fala que é isso, né? Não é isso? Tá aqui? Você tá mostrando? Tô mostrando. Então, olha só, Terráqueos! Vou contar uma coisa pra vocês. Eu vou fazer um teste de DNA e vou dar um pra Ilana também pra gente fazer. E é o seguinte, antes de vocês comecem a marcar minha esposa aqui nessa live, chamar ela no Instagram, já vou falando que não é teste de DNA do ratinho, não. Calma que eu vou explicar. É um teste do meu DNA. O meu DNA é uma empresa incrível de tecnologia que acredita que as pessoas devam ter acesso às suas informações genéticas. Porque é possível descobrir muita coisa pelo DNA. E, pô, trouxe uma pessoa que sabe muito desse assunto. Desde a sua ancestralidade até informações sobre sua saúde. Vocês sabiam disso? Eu, por exemplo, não sabia no lance da saúde. Com o teste do meu DNA Origins, você consegue ter a sua origem de até oito gerações anteriores a você, até os tataravós dos seus bisavós. Além de descobrir quais das oitenta e oito populações que eles se encontram que podem estar presentes no seu DNA. Isso é uma das coisas que eu quero saber de onde que eu vim. Outro teste deles é o meu DNA Saúde, que identifica a sua predisposição a diversas doenças genéticas. Não é um exame, nem um diagnóstico, deixar isso bem claro. Ele só mostra a sua predisposição para algumas doenças. O que é bom para se tratar com antecedência. É muito importante isso. Olha que bacana isso para você. Homem que está aí assistindo e a mulher tem que ficar mandando ir ao médico. Porque o homem não gosta de ir para o médico. A mulher fala, vai ver o que você tem e tal. Então hoje queremos divulgar para vocês, jovens cerráquios, o meu DNA Premium que está aqui na minha mão. Que é um kit que junta o meu DNA Saúde e o meu DNA Origins com o melhor custo-benefício. O teste está, atenção que eu vou falar, mais de 500 reais de desconto que a gente está dando para vocês nessa promoção. É como se você comprasse um e ganhasse o outro na faixa. A melhor parte é que tudo é muito prático. Você compra pela internet, recebe no seu interesse, como eu recebi aqui, e depois envia para o laboratório. O resultado é online e você pode levar para o seu médico depois. Ou ficar horas e horas curtindo as informações de ancestralidade, não é pequeno mandíbula. Então, como que está o esquema? Você colocou o QR Code aí na tela? O QR Code está na tela. Então aponta o celular para o QR Code na tela ou clique no link que vai ficar na descrição para saber mais sobre o meu DNA Premium e garanta o seu. Seja por curiosidade, das suas origens ou a predisposição a doenças genéticas para se prevenir. O meu DNA Premium está aí para isso. Eu só estou com medo, viu, mandíbula, de ir na minha ancestralidade e aparecer osasco. O que é provável. É, o que é provável. Mas o pessoal do meu DNA falou que isso não dá. Mas não sei, a gente nunca sabe. Nunca sabe. Um é para você. Opa, adorou isso. Depois a gente troca as informações aí para a gente saber da nossa ancestralidade. Fala, mandíbula. Só para confirmar para o pessoal, então, o QR Code, que vai levar direto vocês para o site do meu DNA, está na tela. O link está na descrição para quem estiver assistindo, de repente, pelo celular. Não conseguir apontar o celular para o QR Code. E durante a live eu vou soltando o QR Code mais algumas vezes para reforçar. Beleza? Boa. É isso aí, então. E o papo de hoje tem muito a ver com o DNA, né? A gente estava falando, você me mandou um teste. Por coincidência, a gente não combinou. Não sabia disso, não. Juro por Deus, não sabia. E apareceu aqui. Cara, é um assunto tão fascinante. Tão fascinante. A gente estava conversando antes de começar aqui a live. Da gente fuçando, você também, assim, de fuçar na livraria. Livros sobre true crime, né? E agora virou meio moda agora. Antes era uma coisa que pouca gente conhecia, pouca gente curtia. E hoje em dia tem vários podcasts só sobre true crime. Acabou de estrear uma série agora com o Steve Martin, muito boa. Não sei se você chegou a ver. Não é não. Todo mundo... Como que é? Depois você vê o nome. Eu estou vendo essa série de três episódios. Não é que ganhou o roteiro, não? Não sei. Acabou de estrear. Então não sei. É só me falar onde que deu. Star Plus. Star Plus com o Steve Martin. É que sábado e domingo eu não vejo true crime. É, chega, né? O dia inteiro, né? Segunda a sexta. E noite, segunda a sexta. Mas quando que surgiu essa sua curiosidade? Sempre foi. Sempre esteve. Não sei dizer. Porque assim, a minha primeira memória, pra você ter uma ideia, que eu tinha três anos. Eu estava na casa da minha avó, com meu pai e minha mãe, e chegou o Boris Casoy, que é meu tio. Boris Casoy, seu tio. E falando pro meu pai. Júlio. É uma vergonha. Não. O Kennedy foi assassinado. Caramba. Então, você imagina que essa é a minha primeira memória já relacionada com esse assunto. Eu sempre tive curiosidade. O que aconteceu é que o mundo mudou. Então, quando entra a internet, quando acontece na vida da gente, isso muda tudo. Eu já viajava, por exemplo, meu ex-marido tinha mais medo de me soltar numa livraria do que numa loja de roupa, porque... E ia ter um prejuízo, né? E o Collor liberou do imposto, o livro importado. Então, mas a hora que entra, não só a internet, mas entra a Amazon, gente. Entra tudo, é possível você comprar, é possível você trazer. Então, realmente, é possível você ler os processos, porque eu sempre ficava curiosa assim. Eu vi um filme baseado em fatos reais. Quais são os fatos reais? Qual é o baseado? O que é inventado aqui? Então, isso me dava a possibilidade de entrar nos processos de verdade. E o que era verdade? Aí eu lia. Então, isso já era um hobby, porque o mundo já estava digitalizado. As notícias, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, as notícias já eram digitalizadas quando a que chegou. E também a TV a cabo, porque muitos canais fechados exibiam docs que eu nunca tinha tido acesso sobre esse assunto. Aí aparecia um fulano lá dando entrevista, psiquiatra, forense, nossa, eu já anotava o nome, já ia no computador e já encomendava o livro do cara. Caramba! E aí pronto, e eu escrevia a vida inteira, né? Ah, é? Você não teve uma profissão antes disso? Tive, eu sou administradora de empresa pela FGV. Não, tive. Trabalhei muitos anos, 20 anos quase assim. Trabalhei em banco, trabalhei em escola, área financeira. Você começa a escrever quando? Não, eu escrevi sempre. Ah, era tipo um hobby? Mas era um hobby, isso. Mas você escrevia o que? Escrevia? Eu escrevo até bula de remédio, eu gosto de escrever. Escrever é o meu canal. Se eu estou triste, eu escrevo. Se eu estou contente, eu também escrevo. Se eu tenho um problema, eu escrevo. Se eu tenho uma solução, eu também escrevo. Você começou a escrever em computador já? Ou você pegou a máquina de escrever? Não, imagina, eu peguei caneta, né? Lápis, caneta. Sério? Né, peguei tudo, peguei. Eu lembro que com o meu primeiro, um salário que eu tive assim, bem nos primeiros empregos, eu comprei uma máquina elétrica. Nossa, devia ser. Nossa, era um Porsche. Por quê? A diferença é que ela não fazia barulho? Não fazia barulho, a tecla era levinha e aí o carrinho ia e vinha. É porque o outro pessoal não sabe, né? Você tinha que fazer a força da tecla. Não, e o carrinho ia e vinha. Já tinha uma fita que apagava, você não punha o papelzinho. Tinha uma fita que... Nossa, eu odiava essa fita que apagava. Então, mas... Colocar um negocinho. Não, mas agora... Essa não, essa já tinha uma fita lá dentro, que se apertava, apague a fita do... Incrível. Era o Porsche das máquinas e já dava valor. Mas depois, uma época eu escrevi roteiro pra vídeo institucional. Mas ficção, nesse momento, você já escrevia também logo no começo? Não, ficção. Então, quem me convenceu a entrar na ficção foi o Rafael Montes. Ah, então demora bastante. Demora bastante, bastante. Isso foi lá nos... Acho que 2015, 14, 15, é. Encontrei o Rafa numa feira literária em extrema. A gente brinca que a gente só foi pra extrema acho que pra se conhecer, né? Porque é uma coisa... É, uma extrema. Uma vez que a gente foi em extrema. E eu fui com febre. Uma extrema coincidência. Olha que piada boa, hein? Nossa. Eu fui... Com febre eu fui. Eu tava na van indo pra lá. Eu falei assim, mas o que eu tô fazendo aqui? Que eu tô com essa febre indo pra extrema pra passar um dia numa feira de literatura policial. E lá eu conheci o Rafa. Daí ele me cutucou. Vamos escrever. Ficção. Eu falava, você tá louco. Eu sou do True Crime. Não, você deve ser boa de ficção. Eu quero escrever uma personagem feminina. Você é mulher. Mas vamos juntar. Mas a gente tava bebendo, né? A gente tava assim, comemorando lá a nossa feira literária. Aí eu vim pra São Paulo. Li os livros dele, que eu ainda não tinha lido. Gostei. E daí liguei pra ele. Falei, você tava falando sério? Ele falou, agora tava. Agora tava. Aí eu falei, ah, então eu vou pro Rio pra gente falar. Lá fui e assim começou o Bom Dia Verônica. Ele falou o que ele pensava. Eu tinha algumas questões. Bom Dia Verônica, tá aqui? Tá aqui. Deixa eu ver. Eu tinha algumas questões. Que é um sucesso Netflix absurdo. Né? E eu queria que a personagem não fosse uma delegada. Eu queria que fosse uma escrivã de polícia. Vou abrir, né? Que são personagens da vida real que são invisíveis. Não ganham invisíveis. Ah, você só sabe que polícia é delegada. Exatamente. Então, enfim. E aí a gente começou a brincadeira. Aí eu sentei, eu não sabia o que a gente ia escrever. Eu admiro a Dark Side. A Dark Side é incrível, né? Vou te falar, cara. É uma outra história, né? Eu tenho uma tara por cheiro de livro. E olha a qualidade. Olha a lombadinha preta. Preto, preto. Cara, os caras fazem um negócio muito bom. Demais, né? Demais. Aí eu cheguei em casa, pensei, pensei e escrevi um e-mail para o Rafa que o assunto era bom dia, Verônica. E eu escrevi bom dia, meu nome é Verônica e tal e descrevi. Caramba! E aí ele me ligou e falou, você acabou de dar o nome para o nosso livro. Vai ser bom dia, Verônica. Que maravilhoso isso. E aí, entre esse primeiro encontro em extrema e o livro estar pronto, foi quanto tempo? Cara, acho que foi um ano e meio. Ah, é? Ah, escrever em dois, acho que é até mais rápido. É mais rápido, né? Porque eu não empurro o outro. Agora já não é, porque eu já tenho tanto projeto com ele que a gente está até difícil de achar a hora para trabalhar. Não, a gente tem muita coisa. Tem prioridade, né? Como vocês fazem. Não, para mim, caso real, tem prioridade. Ah, é? Então, por exemplo, se eu tiver todos os meus contratos com ficção, tem uma cláusula ali que diz que se eu for chamada... Porque, por exemplo, com a Netflix tem um período que eu fico exclusiva, que é quando a gente está escrevendo roteiro e tudo. Mas tem lá uma cláusula, que se eu tiver um caso real, eu sou liberada. Porque quando é caso real, as vidas estão em jogo. Como é que você faz? Você fala para esse... Ah, espera um pouquinho, deixa ele matar até eu voltar, até acabar meu período. Não dá. Peraí, mas caso real, o quê? Você ajuda na investigação? Muitas vezes. Por exemplo, amanhã... Ah, que nem nos seriados, meu. Sabe quando o pessoal chama os especialistas lá para ajudar? É isso aí. É ela que vai, cara. É isso aí. Amanhã eu vou estar numa... Me ligou um advogado que está com o caso de uma moça que está acusada de homicídio. Um caso que ela diz que ele passou mal, que ele se machucou, e a polícia diz que ela que matou. É uma história que não está clara. Uma moça pobre, portanto, uma perícia... Não vou dizer que é por tanto, mas também uma perícia muito mal feita, muito... Muito desleixada, falta muita coisa. E amanhã tem a reprodução simulada, que é quando levam, vão levar ela no local, para ela contar como tudo aconteceu, para ver se a perícia tem coerência com a história que ela conta. Entendi. E aí eu vou e vão também dois peritos, Eduardo Lianos e Rosângela Lianos, que são dois peritos que também estão pró-bono e tal. Você não cobra para isso? Não, mas não tem preço isso. Eu estou no caso real. Com certeza. É uma coisa... E o advogado é o Marcelo Feller, que é meu filho, e a Thais Rego Monteiro, que é advogada também. E a gente vai lá assistir. Então você vê que eu participo, porque seja para caçar alguém que está foragido e matando, ou seja para inocentar alguém que está sendo acusado injustamente. Eu tenho que estar convicta, né? Tem uma questão assim de fórum íntimo que é estar convicta de por onde eu estou entrando nessa história. Pela acusação, pela defesa, mas eu estou... Ou simplesmente uma observadora. Não, nesses casos que eu sou chamada para colaborar, vou ter que me posicionar. Você tem que posicionar. E isso eu vou fazer amanhã. Mas lendo o caso, que eu já li, já recebi o inquérito, são 250 páginas, já li tudo. E aí, só de ler, eu já tenho questões ali que me levam muito mais para um acidente do que para um homicídio. Mas eu vou lá ver. E aí, a partir disso, você vai com essas ideias na cabeça, mas você pode mudar também. Posso, mas o que a moça conta faz muito sentido. É coerente com o que a necropsia está me contando. É coerente com alguns poucos achados que a perícia levantou. Tudo por enquanto bate. Então, quem não está entendendo, não é ela, né? Tem algum ruído ali que a gente, então, vai tentar tirar. Qual que você acompanhou mais? Eu acompanhei o Ristoff, eu acompanhei o Nadone. Mas esses você acompanhou também como especialista? Não, o Ristoffen, eu estava fazendo um estágio na perícia. Me empresta o livro. Esse é o caso de família. Tem o caso de família que é Ristoffen e o Nadone, certo? Certo. Esse que a minha mulher já quer ler ontem. Ela pegou esse livro aqui. Que é para pegar os filmes já na sexta-feira. Nossa, sexta-feira. Isso? Sexta-feira, quais filmes? Tem que chegar no filme já sabendo a história que está aí. Fala. Na Amazon vai estrear o quê? Está na Amazon Prime Video, sim. O Menino que Matou Meus Pais e a Menina que Matou Os Pais. São dois filmes. Cada um tem 80 minutos. E são os dois lados da história do crime do casal Ristoffen. Ó. Caramba, está cheio de... Então, eles reproduziram meus cadernos de anotação. Onde você estava quando você fez isso? Eu estava no júri. Aqui, ó. Claro. Juiz, como eu estava sentado. Ah, aqui você fez uma planta. Ah, para mim, né? Eu preciso depois prescrever o livro, testemunha. Testemunha. Para quem... Eu preciso escrever depois. Juiz. Ah, está bonitinha a letra, vai. Ah, defesa. E... Espe... É, jurados aí? Deixa eu ver. E-S-P-N. Pô, nem eu não entendo. O que está escrito? Aqui, ó. Estou vendo. E é... Espera? Não, não é. Juiz, promotoria. Devia ser os juízes aí, tá? É? Jurados. Jurados? Espelhou isso aqui, é jurados. Tá. Aí são os jurados. Tá. Então, juiz, jurados... Então, você vai ser o meu próprio caderno e... Eu tenho uma letra que muda, tá? Não se espanta. Cada vez ela é direto, não sei. Tá. Então, eu vou anotando as coisas, porque depois, mesmo com a transcrição... Mas você grava também? Ou não pode? Então, dependendo... Esse eu não gravei, não pôde. Tá. Mas eu tive depois a transcrição e eu tinha minhas anotações, porque eu nunca confio totalmente que alguém pode enlouquecer e falar, não, eu não vou te dar as transcrições. Pronto. Então, eu tenho... Caramba. Eu tenho tudo anotado. Então, eles puseram uma amostra aí do... E você anotando também, você fica mais... Você fica totalmente dentro do que tá acontecendo. Ah, bom. Eu fico mesmo. Eu vou te falar aqui. Precisa prestar atenção. É por isso que consegue sair um filme depois, com tantos detalhes, né? Tinha que prestar atenção ali mesmo. Isso daqui é do Ristofen? Ou do Nardone? É daqui da... Acho que esse mapa do Júri é do caso Ristofen. É Ristofen. A capa do meu caderno é bem assim, vermelho. Aí sai essa capa. Caramba. É do Ristofen. E tem do Nardone, que também quer ver? Aqui, ó. É isso? É. Aí, ó. Aqui já tive que trabalhar colorido. Por quê? Ele fala e ela fala. Ah, tá. Pra saber... Pra confrontar as versões. O que tinha de diferente nas duas versões. E tinha muita coisa diferente? Algumas. É? Você lembra? Não vou dar spoiler. Ah, tá. Mas algum... Não, eu leio... Não, é porque eles têm contradições ali, né? Ela fala de um sorvete. Ele fala de um... Por exemplo, um... Se eu me lembro bem, Nenhum conta que a menina sujou a camiseta, porque ela tava com uma camiseta que não era dela. Que era do irmão mais novo da Jatobá. E aí, era uma camiseta maior, tal. Cadê a camiseta dela? Por que que ela tá? A gente perguntou. Por que que ela tá com uma camiseta que não é dela? Ele responde que caiu sorvete, ela responde que caiu Coca-Cola. Eu acho interessante. É. Né? Por quê? Porque a gente não deve discordar sobre o que sujou a camiseta. Exatamente. Não parece ser uma coisa... Me chama atenção. Que confunda Coca-Cola com sorvete. Então, não é suco ou Coca-Cola, é sorvete. Parece que não combinaram direito a história, né? Então, são algumas coisas. E mesmo nos trajetos, nos tempos, eles têm algumas contradições. Vamos falar desse caso do Nardone, então. Você entra como lá? O crime Nardone, quando mataram a Isabela? Quando foi, mais ou menos? Março de 2008. Caramba, faz tanto tempo assim. É, né? Coisa louca, né? Acho que é isso. É. Quando a Isabela é assassinada, eu não estava no Brasil. Eu estava num outro trabalho, fazendo um doc na Espanha. Caramba, que legal. Muito legal. E aí, eu não peguei essa fervor aqui, que a mídia ficou louca, todo mundo ficou louco. E quando eu voltei, eu tinha não sei quantos pedidos de entrevista. Mas eu cheguei num domingo, e na segunda começava o júri do Jorge Fará, que Fará, Jorge Fará, que é um que escortejou a paciente dele, jogou por São Paulo, ele ia ser julgado. E eu tinha um convite para assistir esse júri. Então, eu falei, quem nem conhece o caso dessa Nardone, voou no júri, que era no fórum de Santana, que é o mesmo fórum que caiu o caso Nardone. Só que eu não estava sabendo de nada. Eu fui lá, você vê a coincidência? Imprensa toda lá? Então, a imprensa estava... O júri do Fará não estava tão quente, porque a imprensa estava no caso Nardone. Mas tinha uma grande amiga minha, jornalista, a Laura Diniz, que estava acompanhando o caso Fará, e que me pediu se eu dava para ela uma pequena entrevista do caso Nardone. E eu falei, Laura, não posso dar, porque eu não conheço o caso, não li o caso. Não, mas você fala de forma geral, só para eu ter umas aspas e tal. Essa matéria explodiu, porque eu falei uma coisa que todo mundo já tinha certeza, que o casal matou. E o cara estava chegando. E eu sou bem assim, sem julgamento. Então, eu falei que eles podiam sim ser inocentes, que não era provável, mas que também não era impossível. Isso foi cabeça de matéria, que não era impossível, que não tivessem sido eles. E uma amiga minha, advogada, já quando saiu tudo isso, ela falou, tenho que te apresentar o Francisco Sembranelli, que é o promotor do caso, para você escrever um livro, para você acompanhar por ele. Eu falei, não, cara, eu não posso acompanhar por ele, porque eu não sei nem se eu concordo. Você só pensou se eu achar que esses caras são inocentes? Como é que eu posso acompanhar pela promotoria? Deixa eu ler. Aí eu fui lá bater na porta do juiz Maurício... Promotoria, para quem não sabe... É a acusação. É a acusação. E aí eu fui lá bater na porta do juiz, do juiz Maurício. Falei, olha, juiz, é o seguinte, eu sou escritora, levei esse livro para ele, né? E eu levei o livro também do caso Richthofen. Eu acompanho histórias reais, eu escrevo. E eu quero acompanhar esse caso, mas eu não sei que lado eu vou. Eu gostaria que o senhor me desse acesso para eu ler o processo, para eu entender o que eu acredito. Isso é muito interessante de você já se posicionar, dependendo do que você lê, para que lado você vai acompanhar a história, né? Porque senão, como é que você faz? Você não pode mudar no meio do caminho. Não é bom, né? Exatamente. Não é bom. E eu também tenho o que oferecer, se eu acredito, de conhecimento complementar, né? Não estou na mesma área. A gente não compete espaço, eu sou um conhecimento para somar. Exatamente. E aí o que aconteceu? Ele me deixou, ele falou, pode vir, vai lá no cartório, me deu uma autorização. Eu fui no cartório, tinha o Luciano do cartório lá do... Me lembro desse povo com saudade, porque eles foram muito legais, porque o cartório, eles me emprestaram uma mesa de alguém que estava de férias, para eu poder sentar, porque já tinha mais de 3 mil páginas. Caramba, 3 mil páginas. Então eu tinha que ler, né? E como é que você vai ler em pé? Porque as pessoas no cartório vão no balcão, pedem um processo e pegam ali o que precisam, mas eu precisava ler as 3 mil. Então eles me arrumaram, eles logo entenderam, me arrumaram uma mesinha. Não pode xerocar e levar para casa. Não dá, não me deram essa autorização. Aí eu ia lá todo dia, sentava na mesinha emprestada e ficava lá estudando até a hora que eles falavam, então... É, chega, né? Deu, né? Tal, aí ia embora, voltava no outro dia. Assim eu li e aí eu tive a minha prova, foram duas provas que me convenceram, que era o casal mesmo. O quê? Você não tira o casal da hora da queda da menina de lá, eles estão lá... Não tem como. Não tem como. Não tem, é... No livro explica bem detalhadamente isso. Tá. Você não tira eles do local do crime. Ponto final. E a cama dela... Não conseguiram apresentar nenhuma prova. Não, você não tem. Ao contrário. Ao contrário. É uma prova de culpa que não inocentos de Urugai, que é outra história. É interessante como uma prova tão boa é capaz de condenar, mas não é capaz de absorver. Mas enfim, no caso dele, eu vou te explicar, porque no caso do Nardone, é o seguinte, na hora da queda, o Jatobá e o Nardone estão no telefone fixo do apartamento. No mesmo momento em que estão ligando para o 190, eles estão ligando para os pais de dentro do apartamento. Eles têm que estar lá quando a menina caiu. É concomitante. É concomitante. Isso tem registro, não tem comandante. É tudo registrado. Nós estamos falando de satélite, não estamos brincando. Então, você não tira eles de lá. No caso de Urugai, que eu trabalhei pela defesa e sou convicta que ele é inocente, na mesma hora do crime acontecendo no Pacaembu, na Hotbaia, ele está num fixo em outro lugar a oito quilômetros de distância. É a mesma prova. É a mesma prova. O inocente tem um e incrimina outro. Incrimina um, mas não conseguiu inocentar o outro, porque o Gil foi condenado. Porque o Brasil está num momento, há algumas décadas, muito intolerante. Ele estava em outro lugar. É, né? Então, você vê. Isso não serve como prova? São sete jurados, votaram condenados. Ah, depende de jurados. Ué. Caramba. E o Gil era um réu. Eu acho que o Gil foi muito mais condenado porque ele é uma pessoa estranha do que porque assassino ele não é. porque ele é, ele é mesmo, ele é um menino que não é comum. É um menino que... Sabe quando a gente tinha os pais muito certinhos, aí tinha um filho que era hippie e tal? Sim, sim. No caso dele, é invertido. O pai dele era cineasta, tudo de bem com a vida, festas e tal. E ele andava de terno, colete, era certinho. E ele é um cara que realmente, ele é... Eu também sou estranha, então eu não posso falar dele. Se você entrar na minha casa, os livros que eu escrevo, ainda bem que você tem caveira. Você ia ficar à vontade... É, eu tô vendo. Quantas caveiras você tem? Tem um monte. Não, em casa tem. Eu gosto de caveira, gente. Eu também. Minha casa tá cheia de caveira. Mas isso é estranho para as pessoas. É. E daí, se eu for suspeita de assassinato, isso vai pesar a conta. Ó, ela já gostava de caveira. É, eu nunca pensei nessas coisas. E as livros que eu tenho em casa? Nossa, que... É óbvio que é ela. Então, é lógico. Ó, ela sabe tudo. Ela escreve sobre isso. Ela escreve sobre isso. Então, com o Gil acontece um pouco isso. Ele tem... Ele é estranho, mas isso ainda não é... Ainda não é crime ser estranho, né? Ainda bem, né? Ainda não. Mas voltemos aos Nardones. Então... Não, então, aí eu fiquei convicta da culpa dele. Falei, não, eu realmente sou convicta. E aí, sim, eu conversei com essa amiga que queria me apresentar. Depois de terminar as 3 mil páginas e tal. Sim, demorou uns 20 dias. Aí ela falou, pode me apresentar. Conheci o Francisco Simbranelli. Ficamos muito amigos. As famílias ficaram amigas, sabe? Ele, na época, era casado com a Daniela. Fiquei também muito amiga da Daniela, que era defensora geral do estado de São Paulo. E ele promotor. Eles são... Era um filme, né? O promotor e a defensora. Mas, então, era uma discussão muito rica entre nós sobre esse caso. E eu trabalhei com ele dois anos e meio. Também toda semana. E muitos fins de semana. Nessa acusação para o júri. Para entender esse caso. Para saber o que era a prova. Para entender como mostrar isso para os jurados. E eu estava no júri, no júri completo. Então, e aí escrevi o livro. Voltei para casa, me fechei e escrevi a prova e a testemunha. Porque o caso Nardone, no Brasil, ele é um marco. Porque é o primeiro caso onde a prova científica é um divisor de águas ali. Ah, é? Antes disso, não era muito... Era muita retórica. Ainda é. A lábia... A cultura de prova demora. Com o true crime, que você estava falando aqui no Brasil, isso vai ajudar. É, né? É, porque a ficção também ensina. O teste de DNA ensina. Isso vai ficando um assunto falado por todo mundo. Todo mundo discute. Atores falam, escritores falam. Não parece uma coisa muito abstrata. Aparece na televisão, aparece na novela. E você vai exigindo também. Quando você é jurado, você olha aquilo e fala. Mas então, por que não fizeram o teste de DNA? Que é 99, não sei quanto. Porque eu queria ter visto, entendeu? Então, você... E aí, quem sabe, um dia vai voltar a valer, na maioria, o indúbio pro réu. Que deveria funcionar assim, que se você tem dúvida, o cara tem que ser absolvido. Porque é muito pior você prender um inocente do que você deixar solto um culpado. Entendeu? Então, e eu acho que as provas científicas é o que dão muita confiabilidade de que você está votando certo que é culpado. E não porque você fica num discurso da tarde, policial da tarde... Ah, porque é psicopata, porque olha o olhar dele, porque ele olhou pra cima, olhou pra baixo. Isso aqui não quer dizer nada, gente. Não quer dizer nada. Pelo amor de Deus. Suzane chorou no enterro, que nem uma louca. E daí que ela chorou? Quem está assistindo isso fala, não, claro que ela é inocente. Olha só. Mas, gente, chorar até está fácil. Ou está difícil. No caso de o Gai, eu quase fiquei louca, que tinha uma discussão. Tem páginas do inquérito. Se o cachorro não latiu. Eu não sei. Não, que o cachorro... É, o cachorro não. Mas qual é a relevância do cachorro? Assim, é assim que a gente vai entender se alguém que matou era conhecido ou não era? Eu não sei porque o cachorro latiu ou não latiu. Nós vamos ter que chamar o doutor Pet. Exatamente. Para dar uma opinião, no caso, entendeu? Eu acho que as pessoas um pouco... Estão perdendo o foco. Precisam voltar para uma prova concreta, que queira dizer alguma coisa de verdade. No caso dos Nardone, antes da gente ir para outros casos, como que você sabendo ou você tendo essa sensação de que eles são culpados, a tua relação não é apaixonada pelo negócio? Sempre é distante ou você fica com raiva? Você fica com... Fica toda misturada, é impossível. É por isso que eu penso. Eu falo, caramba, os caras mataram uma criança e tal. Mas aí, quando você trabalha como eu trabalho, você também entende que o crime é um momento da vida daquela pessoa, não é a vida da pessoa inteira. Entendi. Então, por exemplo, um dos momentos mais tristes que eu vi no júri foi a mãe do Alexandre. Gente, que tragédia na vida de todo mundo. É uma tragédia. Culpado e não sei mais. Quando acabou que o juiz deu a sentença, você acha que alguém ficou feliz? A Isabela estava morta. Não vai voltar. Então, você também vê que esses assassinos, é muito sofrimento no entorno também. Os filhos, os pais. O Alexandre Nardone e a Ana Carolina Jatouba, eles têm outros dois filhos, vocês já pensaram? Eram pequenininhos. Os dois pais presos, pai e mãe presos por muito tempo. Que tragédia para todos. Então, não tem só o monstro. Claro que tem o monstruoso que ele fez e que ela fez, mas tem todo um lado que é o entorno. Toda a consequência daquilo. E você entende o que é uma pessoa completa. Eu, quando entrevisto, deles eu não entrevistei, mas nesse livro aqui, seria o Killers Made in Brasil, tem entrevistas que eu fiz com o Pedrinho Matador, com o Francisco Costa Rocha, que é o Chico Picadinho. São entrevistas que você vê e com o Marcelo Costa de Andrade, que é o vampiro de Niterói. Aí você entende a vida da pessoa. A pessoa é pai, a pessoa é filho, a pessoa é irmão, é amigo. Isso não fica uma coisa bidimensional. Não é só o crime. Ele é mal e... Sempre foi mal. O cara pode ser mal e pode ter um amor pelo filho, concorda? Opa! E é o que a gente mais vê, né? Que não é? Então, não é só isso. O cara chuta o cachorro, não. É complexo. Não é uma faceta só. Esses são os internacionais que vêm primeiro. E depois aqui você vai ter os brasileiros. Os brasileiros estão no final. É do meio pra frente, mais ou menos. Deve estar na fintinha. Tá marcado. Tá? Não, mas não tá. É uma bíblia quase, né? Esse já é brasileiro. Já é brasileiro. Esse é o Febronende do Brasil. Acho que é o primeiro. Olha o cheiro do livro. Pena que vocês não podem sentir, gente. Nossa, é maravilhoso isso. O Kindle devia vir... Devia vir com um botão, né? É, o botãozinho se sentir... Porque eu sinto... Quando eu tô no Kindle, porque é muito mais fácil você viajar com, sei lá, 300 livros dentro do Kindle... Eu paguei muito excesso de peso. É, por causa de livro, né? Não tinha Kindle, você tinha que trazer no braço. Eu ia pra aquelas Comic Con lá em San Diego. Não sei se você já foi. Nossa! Uma mala só de livro. Então, eu ia pras livrarias True Crime. Pra mim era... True Crime era o... Mas é isso que você falou, é verdade, né? É analisar o indivíduo como uma pessoa completa. Entender a cabeça... Aí não é tão fácil, mas quando você conversa assim, você entende? Já não é tão fácil pôr ele lá no cantinho escuro da psicopata. Ah, não, psicopata. Não é... É... Pode ser psicopata. Ok, gente. Entendi. Mas pode ser também um ato totalmente isolado na vida dele. Não, mas não é que é isolado. É que não existe o isolado. Você não consegue isolar. É tudo. É uma pessoa inteira. Não tô falando assim. O crime é um pedacinho. É aquele momento ali. É um fotograma. Só que tem todo o resto. Então, você fica muito mexido. Eu me lembro que o Francisco Costa Rocha, ele matou duas mulheres. E pra esconder o corpo, ele picou essas mulheres. Eu vi muitas fotos desse esquartejamento. E aí eu tava conversando com ele, que é um gentleman. Sério? Nossa. O cara é... Se eu convidei ele pra um jantar na minha casa, você não vai saber nunca que ele tenha esse passado. Caramba, que assustador. É, nossa. Ele lê Dostoiévski. Ele é um cara... Ele era amigo do Zimbinski. O Mandibulemburro já fica mais tranquilo, então. É, então... Não, o cara é genial. E o cara... Eu me lembro que ele falava comigo, ele mexe as mãos, assim. E eu ficava olhando e falava, gente, essas mãos que ele tá falando aí de Dostoiévski, do teatro, do Zimbinski. São as mãos que me mataram, que picaram. Então, é... Você fica. Caraca, que doideira. Você fica. E a gente assiste filme e acha que é muito ficção. Aquele cara calmo, né? Não, o Francisco é... É o cara educado e que é capaz de... Eu lamento muito, porque a pena do Francisco, que ele foi condenado, acabou em 98 e ele segue preso. Ele não conseguiu sair. Por quê? Acharam uma brecha de lei, que aí ele ficou interditado civilmente, né? Tá lá, tá preso até hoje. E eu acho que se você não gosta da lei, você pega e muda a lei. É. Vai lá brigar no Congresso, apresenta a sua lei. Mas a lei tem que ser cumprida, né? Agora, não dá pra você fazer uma lei pra ele e outra lei pra todo mundo. Porque tem um monte de gente que já saiu da cadeia. O Nardone, como que tá o caso dele? Eu acho que ela já tá saindo e ele logo vai ser em progressão de regime. O Brasil tem um sistema de progressão. É diferente de outros sistemas pelo mundo. Então, tem muita discussão. Por exemplo, nos Estados Unidos, o cara pega 20 anos, ele fica preso 20 anos. Salve-se quem puder. Depois que ele sair, o problema é nosso de novo. Aqui, existe uma preocupação dessa pessoa... Como é que ela se reintegra? Então, dos 20 anos que ela pegou, quando ela cumpre X, lá, acho, 2 quintos, sei lá, da pena, se eu não me engano, advogados, me ajudem, mandem pro chat qual é, por favor. Ah, veio aqui um advogado criminalista, ele explicou bastante. Então, aí ele começa uma progressão de regime. Ele vai sair nos cinco feriados, que são pra todo mundo. É por isso que eu fico chateada quando eu vejo a mídia aproveitar e dizer que a Suzane não podia sair no Dia das Mães e no Dia dos Pais, ou os Nardone no Dia das Cães. Gente, não dá pra fazer administração penitenciária individualmente. O que é isso, né? Tem que ser... Então, ele começa assim, depois ele passa a ter um trabalho, ele sai de manhã e volta à noite. Então, pra quê? Pra poder se reintegrar. Porque, na maioria dos casos, a maioria dos casos não é matar filho, matar mãe e pai. São pessoas que tropeçaram. Pessoas que não deu certo, que se atrapalharam. E podem, muito bem, retomar. Ok? Deu ruim. Foi preso. Pagou sua pena. E vai se reintegrando. E pode ter uma vida absolutamente livre de qualquer ônibus. Ou a gente acredita que uma pessoa pode mudar, ou a gente muda totalmente e encarcera o pessoal pra sempre. Então, aqui não tem perpétuo. Eu sou contra a pena de morte totalmente, porque dá pro Estado o poder de te matar, cara, por favor. Eu nunca sei quem é o Estado, né? Exatamente. Então, né? Dá um medo muito. Hoje eu tenho mais ainda. E perpétua, não sabe nem se são em alguns lugares. Perpétua a gente não tem. Perdão, perpétua tem em todos os Estados. Em todos os lugares? Tem. Mas é assim. Perpétua é uma coisa... Eu vi um júri nos Estados Unidos, que era um menino, foi julgado como menino, um jovem. Tinha 16 anos, foi julgado como adulto. Lá é bem rápido, né? Foi preso e tal. Eles têm 120 dias pra apresentar a acusação, ou vai ou não vai. Então, em um ano, ele tava sendo julgado. Ele foi condenado. E, cara, a mãe dele pediu... Porque nos Estados Unidos, a visita não tem contato humano, tá? Não tem? Não. É pelo vidro. É pelo vidro, que nem a gente vê no filme. Então, a mãe pediu pra dar um último abraço nesse filho, que ela nunca mais... Vai ver. Vai abraçar. Vai ver, não vai abraçar. Ah, é, não vai abraçar. O juiz não deixou. O quê? Falou, não, porque a mãe da vítima também tá aqui e ela não teve essa oportunidade. Então, acho justo que a senhora não tenha também. Caramba. É duro, sabe? É duro. O resto da vida... A mãe não tem culpa, né? Né? Caramba. Não, é um mundo duro de ver. Quando o meu filho, Marcelo... Eu tenho um filho que é administrador de empresas. Seguiu a sua carreira. Fez pós em negócios imobiliários. Exatamente. E seguiu o pai também. Entrou em negócios imobiliários, pós-graduado em negócios imobiliários. E o outro filho foi ser advogado criminalista. Eles se dividiram. Assim, um foi pro pai, um foi pra mãe. E o criminalista, ele antes fazia... Quando ele tava... Quando ele começou, ele tinha um estágio em direito tributário, que eu acho lindo, né? Ô, coisa linda. Porque, assim, sexta-feira é sexta-feira. Fecha a gaveta é fecha a gaveta, né? Exceto nas épocas de realmente estresse, que são algumas por ano. É um trabalho mais mecânico ali, mais certo. E quando ele foi pra área criminal, eu falava assim, mas é tão sofrido. Porque é a miséria do mundo. É muita dor. E não tem como não interferir um pouco na vida. Ah, não tem. Mas seria ridículo. Seria uma pessoa completamente insensível. O que eu aprendi... É sair... Eu nunca vou aprender não entrar no buraco. Mas eu aprendi a sair mais rápido dele. Que é importante, né? É muito importante. Então, eu posso até ficar de cama, mas já não é uma semana. Chego mal. Tem que sair disso. Mas amanhã já é amanhã e vamos em frente. Tem que aprender também a sair, senão... Faço sim terapia, gente. Já ouvi a pergunta aqui. Já tem a galera. Eu faço terapia desde os 13 anos de idade. Hoje eu tenho 61. Quase nada. Não parece. Não parece mesmo. Você diz isso pra todas, vai. Não digo, não digo, não digo. Algumas eu... Até me perguntam e eu desvio o assunto. Bom saber. Tá bom. E na sua foto, estavam falando que ela parecia... Com quem mesmo que estavam falando na foto que a gente colocou no... Só me conta se formou, senão fala que esqueceu. Era do... Não, era do Casa de Papel. Ah, todo mundo fala. Né? A delegada. Isso, a delegada. A Lisboa. É, a Lisboa. E eu também tenho a mania de fazer... Antiga delegada, né? É, tem a ver. Eu também tenho a mania de fazer o nó no cabelo que ela faz e põe o lápis. Então aí quem me conhece fala... Pô, a mulher aprendeu até o cabelo, velho. Ela faz também. Olhando pro nosso amigo aí, o Mandíbula. Ele até lembra um pouquinho o Nardone mais novo, talvez. Ah, vai. Ah, o Nardone com aquele cabelo mais raspado. Mas não dá pra olhar pra uma pessoa e falar... Claro que não. Seria fácil. Olha, eu adoraria. Imagina se o Freddy Krueger... Meu, ninguém ia morrer. Perceba. É muito tranquilo. Só que não. Então você pega um Ted Bundy... Não tem padrão. Não tem padrão. Esse? Não tem padrão, então. Claro que não. Físico? Não. Ou não de três jeitos, de corte de cabelo, de gengiva. Tem nada. De nada. Ó a gengiva, cara. Essa gengiva é de um cara matador, né? Que absurdo, cara. Nada. Quero achar o Ted Bundy pra te mostrar. Só que eu não lembro. É o Ted Bundy bonitão. O Ted Bundy é um grande... Boa pinta. Hã? Até eu saía com ele, gente. É mesmo? Tem foto dele aí? Deixa eu ver. Tem, mas ele é um cara... E ele tinha um truque. Eu falo que eu saía porque eu cairia no truque dele. Cadê? O Ted Bundy... Caramba, bonitão mesmo. O Ted Bundy é o seguinte, ele engessava falso um braço ou a perna, a perna em geral, e ele saía da faculdade com um monte de livros abraçado e de muleta. E daí ele pegava uma moça assim e falava... Será que você me ajuda a pôr isso no carro? Lógico, você é uma pessoa com o pé quebrado, de muleta, com dificuldade de carregar as coisas, com uma cara dessa, ela não. Porque a gente é muito preconceituoso, né? A gente vai muito pelo visual. E aí quando elas chegavam no carro, ele tinha um fusca já preparado. Que a pessoa, ele abria a porta e já dobrava o banco pra pôr atrás os livros. Só pra você pôr atrás os livros num carro com a porta... Você lembra como é o fusca? Só tem duas portas, não tem quatro portas. Isso. Você tem que pôr o pé, né? Pra você ir no banco alcançar. E aí ele empurrava, fechava a porta que já não tinha trinco. Caramba. Não, é esse lado. E entrava no carro e boa, fui. Um abraço. Um abraço e todas morreram. Tem gente que acha que ele matou quase 100 mulheres. 36, se sabe. Caramba. Então você vê, você vai pela cara. E quem vê cara realmente no meu coração. Tem um filme do David Bowie, Labirinto, você já viu? Já. Mostra pro seu filho quando ele tiver a idade. Porque é você ensinar as crianças que o bom pode ser feio e o bonito pode ser mal. É. No caso dos nardões, até que não terminou o que eu te falei, de misturar, de sentir raiva e tal. O semblante deles me parecia sempre calmos, né? Ou ele se alterava? Como que era durante o... Ela é bem alterada. É, mas ele, ele parecia mais... Ele é bem controlado. É. O que não quer dizer muito. Não. Porque eu tenho um amigo, por exemplo, que ele parece super calmo. Mas se você olhar o polegar dele, ele arranca pedaços. Transfere a... Ele não demonstra o que não quer dizer que não sente. A gente não tem um medidor de quanto sente. É. Então, eu acho que, claro, tem sinais que você também olha, mas não que determine você saber se é culpado ser inocente, entendeu? No caso da Richtofen, que eu acho que é um caso dos que eu já presenciei até agora, assim, de acompanhar, presenciar não, mas acompanhar, é um dos casos mais bizarros, né? Porque ela ajudou a matar os próprios pais, é uma garota que... Assiste os filmes, por favor, gente, sexta-feira. Eu vou assistir, vou comentar aqui na semana. Amazon Prime Video. A gente assiste no final de semana e comenta aqui depois. Vamos, porque, olha... Porque é uma coisa... Escuta ela falar. Escuta ele falar. Eles têm histórias diferentes sobre o que aconteceu. Caramba. E, na época, eu não ouvi tanta... Engraçado, porque a gente já estava tão massificado. Então, vamos para ela agora. A gente falou do Nardone. Como você entra nesse caso da Richtofen? Esse caso são as coincidências que não existem, né? Eu estava fazendo um estágio, porque eu não conseguia saber como era a perícia no Brasil. O FBI tem site. Tinha. Estamos falando de 2001. É. 2002. 2002. 2002. A Scotland Air, tudo você sabe. E o Brasil? O Brasil não tinha nada. E eu não conseguia entender como que era... Nem sabia que tinha perícia, porque tinha, assim, muito boa, assim. Não sabia. Aí eu fui me inscrever num curso de perícia na Academia de Polícia de São Paulo. Eu perguntei se eu podia ser ouvinte. Foi engraçado, porque o doutor Délio, ele olhou para mim e falou, olha, nunca ninguém perguntou. Mas não tem nenhum lugar que diz que pode, mas também não tem um lugar que diz que não pode. Pode ser ouvinte, vai, tudo bem, vou deixar. Eu que estava escrevendo Aindo Louco ou Cruel, que é o primeiro livro. Aí ele me deixou ser ouvinte. E aí que eu fiquei sabendo, com esses peritos que ficaram meus colegas ali, eu fiquei sabendo que tinha não só perícia, como tinha uma perícia de homicídios, que ficava lá no prédio de homicídios, na Brigadeira Tobias. Aí eu fui lá batindo, me falaram que tinha uma perita-chefe, que era a doutora Jane. E aí eu fui lá, bati na porta da doutora Jane. Olha, eu queria saber como funciona, ela foi super simpática, me recebeu super bem. E falou, ah, vem aí, vem aí, faz o plantão com a gente, vê como é que é. Ela foi, assim, para mim, incrível, porque ela me abriu realmente um caminho. Imagina que eu ia lá uma vez por semana. Ela me deu umas dicas de uns peritos melhores, que tinham mais paciência de mostrar e tal. E eu ficava num plantão, subia na viatura, onde eu ia com eles, ver local de crime. E foi nesse ano que eu fiz, eu fiquei um ano fazendo isso. Nesse ano que eu fiquei, em outubro, acontece o crime do casal Richthofen. E foi uma bagunça, né, porque isso levantou a perícia. Tanto que eu fui com eles na reprodução simulada desse caso. Eu me assustei até com a repercussão, porque quem está lá dentro, a gente não tinha tanta ideia de como... Iam ter 500 jornalistas na rua no dia da reprodução simulada. A gente não tinha tanta noção, assim. E foi assim. E aí eu entrei no caso, assim, acompanhei a perícia toda. Passo a passo. Como que é essa reprodução que eles fazem? É no local? É no local, foi na casa. E um de cada vez, separadamente, Suzane, Christian e Daniel. Os cabinhos. Sim, cada um contou para os peritos, passo a passo, do que aconteceu ali. Conta e meio que demonstra. Tudo vai tirando foto, vai filmando, mas você parou onde, quem foi, onde você chegou. Então começou da garagem, chegamos por aqui, quem desceu do carro, quem estava sentado na frente, quem estava sentado atrás, quem desceu por onde. Onde eles puseram as meias na cabeça, não puseram, eles estavam preocupados com o DNA. Com o fio de cabelo, não queriam deixar provas. Então tem tudo, se reconstrói passo a passo. E aconteceram coisas estranhas lá, porque, por exemplo, o Daniel é muito emotivo. E quando a gente, a Jane, para montar essa reprodução simulada, os policiais que fazem o papel das vítimas. Então ela botou um policial mais ou menos o tipo do Manfred para fazer o Manfred, e um policial mais ou menos do tipo da Marisa. São os pais. São os pais que ficaram já deitados na cama. Então o Christian e o Daniel não viram a cara deles. E aí mostraram, a Suzane já tinha mostrado, eles também mostraram, que ela acendeu a luz do corredor, o que deixava o quarto um pouco escuro ainda. E aí eles entraram com o bastão, a perícia tinha feito um bastão de papelão, para eles mostrarem como foi. E o Daniel então entrou, mostrando que ele foi para o lado do Manfred. E aí, cara, acendeu a luz. E quando ele viu o policial, que era parecido com o Manfred, ele começou a passar mal, começou a chorar, começou a passar mal. E respira, e não consegue. E olha a perita ali, os peritos do lado, calma, respira. O cara reviveu. E aí você sabe que a gente até rezou um pai nosso, todo mundo deu as mãos. Caramba. Porque ia interromper, ele não ia conseguir continuar. O cara desesperou. Então você vê que a reprodução... Porque uma coisa é você... Você imagina que um crime dura segundos, minutos. É pouco, é rápido. É rápido. Mas na reprodução simulada não é. Para. Até onde? Para. Clique, clique, clique. Aí você fez o quê? Andou para lá. Para. Clique, clique. Então, é muito vagaroso. E realmente traz à tona um momento muito mais prolongado. Uma memória muito mais prolongada. Caramba. E fizeram com os três? Fizeram com os três, separado. E foi o único que desabou. Os outros? Os outros não desabaram. O Christian, eu fiquei muito impressionada que a perna dele tremia tanto no começo que a calça dele tremulava, assim, que nem uma bandeira no vento, sabe? Cara. Estava bem nervoso. E ela é uma coisa estranha, assim, porque ela... Muita gente fala frieza, né? Mas eu não ia... É uma distância. É como se ela estivesse contando uma história que não é dela. É muito longe, assim. A perita Jane pergunta para ela, fala assim, me conta o que aconteceu naquele dia. E ela sempre quer tirar dez, né? Ela é a melhor aluna do planeta. Aí ela pergunta assim, mas quer que eu comece da onde contar? Daquele dia, de manhã? É, pode começar daí, do dia de manhã. E aí é uma voz monocórdia, assim, aquele dia de manhã eu acordei, tomei café com a minha mãe, meu pai, com o meu irmão, aí eu fomos para a escola. Assim, é como se não fosse... Gente, já está contando o dia que os pais morreram, assassinados, estraçalhados. Parece que ela está contando um filme que ela viu. E ela está contando uma... É, como, entendeu? Às vezes até um filme você conta mais envolvida. É, mas um filme que ela nem gostou tanto. É que você leu uma resenha, sabe? É, exatamente. Ah, eu vi que é um filme que fala de um casal. Então, eu não acho que é uma questão de ser fria, entendeu? Por exemplo, ela estudou o processo para o júri. Olha, eu que não tenho nada a ver com isso, você que não tem nada a ver com isso, se você ver as fotos que tem no processo já é difícil, eu não posso imaginar se eu tivesse que ver essas fotos se fosse meu pai e minha mãe. Entendeu? Então, ela tem uma... É como se... É um split na psicanálise, fala bem. Ah, é? É uma distância, assim. Não é com... Ela é outra, é outro. É o outro. Muito louco. Cara, que assustador, hein? É, é uma dissociação. Aí você acompanhou isso, você já começa aí. Aí, então, eu já estava lá desde o começo. E a imprensa toda lá fora... Toda lá fora, uma loucura, 500 caras, chovia, gente. Helicóptero. E eu morri de medo, porque eu fui a única... Foi mesmo? Na casa... Campo Belo. Campo Belo. Eu era a única civil acompanhando esse trabalho. Do resto, era tudo polícia. E no noite anterior, um jornalista, que eu nunca vou falar o nome, me ligou, me ofereceu... Tentando entrar numa questão de me oferecer uma grana pra eu entrar com uma câmera. Eu nem deixei ele a câmera. Falei, não vai dar, não vai rolar. Mas eu fiquei muito assustada até com isso. Gente, mas onde que eu tô, né? O nível que tá... Não, e aí eu cheguei de manhã na reprodução simulada, delegada bravíssima, e eu falei assim, doutora Cíntia Tucunduva, ela é brava, magrinha, brava, brava. E ela olhou pra ela e falou, você é quem? Falei, eu tenho uma... Porque eu tinha uma autorização de uma juíza, tá? Você não sente. Não, eu tinha uma autorização, eu não fui lá de bico. Porque quando a gente viu que até a reprodução, a Jane mesmo, os perigos me falaram, vai na juíza corrigedora, conta pra ela que você tá fazendo estágio aqui, e ela me deu uma baita autorização bacana para fins literários. Ah, tá. Porque eu não sou jornalista. Você não poderia publicar. Imagina, não era, mas eu nem queria, eu queria escrever esse livro que no fim eu escrevi mesmo. E mandei pra juíza que me deu autorização. Então, eu mostrei, eu tremia, né, minha autorização, daí eu falei, doutora, eu queria falar com a senhora, eu tive um telefonema ontem, e eu assim, eu tô com medo, porque se alguém filmar alguma coisa, eu quero que a senhora me revista. Pra saber que não fui eu. Que não fui eu. Cara, essa mulher, o quê? Chamou um perito, falou, pode revistar todos os homens e mulheres pra esse quarto, levou todas as mulheres, todo mundo tirou a roupa. E aí, os helicópteros da mídia, você imagina, e a gente assim, tinha que arrumar um quartos que fechasse a janela de tantos helicópteros, de todas as TVs, uma doideira da imprensa, uma doideira. Mas eu tirei uma roupa com prazer ali, tamo lá. Você pensou bem, porque se vazasse, a maioria era a suspeita. A única civil lá. Então, aí não, ninguém tinha, tudo bem, tudo ótimo, seguimos. E você com o seu bloquinho de nota também. Eu com o meu caderninho amarelo, ficou famoso, era o caderno amarelo, tudo igual, como eu faço. É o meu jeito. Duas cores, três cores. Tem júri que eu escrevo defesa em azul pro motorinho amarelo, juiz em verde. Vou. Deve ter aqui alguma página assim. E aí, daí, vocês fizeram a reprodução, e daí qual foi o próximo passo? Não, aí depois da reprodução simulada, que eles já eram confessos. Durou umas quatro, cinco horas. Mais? Mais? Nossa, a gente chegou lá de manhã, saiu já era... Cara, não precisa pra fazer o... Ah, porque é um de cada vez, faz tudo, né? É. E fala, e... E fala, e tem todo um protocolo. Demora, demora. Reprodução simulada, demora. Por isso que eu te falo, o crime é rápido, reproduzir não tanto. E daí, bom, aí se iniciou, todos esses laudos foram juntados, aí entrou, foi pra promotoria o caso, a polícia anunciou, indiciou, foi tudo pra promotoria, e eu comecei a acompanhar também com o promotor, Roberto Tardelli, meu amigão, também ficou meu amigo. Por quatro anos eu ia no fórum da Barra Funda toda semana. Não tem jeito, sem trabalhar, não dá. Você sabe que no júri da Richthofen, teve uma psicóloga que tinha uma senha, né? Tinha fila pra entrar no júri e tal. E ela chegou lá, porque eu fiquei no plenário, o juiz me deu uma cadeira, aquelas cadeiras que dá pra você pôr o caderno pra... Ah, tá. Escrever? Tipo de escola. É, e eu tava então no plenário. E daí, no intervalo, essa mulher veio pôr o dedo na carta com o juiz. Eu quero saber qual é o pistolão que tem que ter pra estar aí também, porque eu tive que ficar na fila, pegar senha, e eu também tenho direito. Por que que ela tá aí? Qual é o privilégio? Aí o juiz olhou pra ela e falou, então, vamos combinar? Tem toda razão. Quando a senhora quiser um caso, a senhora faz o seguinte, a senhora fica quatro anos vindo aqui toda semana. A senhora senta por quatro anos com o promotor, com o juiz, lê o processo. Convido a senhora a sentar aqui. Que isso? Fácil, né? Porque quem vê o livro pronto fala, nossa... Quer sentar na janelinha. É, exatamente. Só que até ganhar confiança. Não fazer nenhum estrago, acompanhar uma reprodução. Você acha que eu não tinha vontade de fazer minhas perguntas? Não pode, né? Mas eu vou estragar um trabalho? Mas nem pode, né? Não pode. Não. O que que é pode? Conheço um monte de gente que já burlou regras, né? E eu não ia fazer isso. Eu fui ganhando a confiança de onde eu passei. Então, é... E é como nos filmes? Vem o cara, faz a defesa, vem o outro de aposição. É bacana. É a mesma coisa. É bacana. E meu filho que faz júri quando eu vejo? Como é que o cara fala alguma coisa que não pode? O cara fala... Fala! Não é protesto, né? É protesto, né? Tem isso aí? Ah, eles interrompem. Tem briga de promotor com advogado. Quase rola no chão. Você está induzindo a... É, testemunha. Cara, eu adoro esses filmes de tribunal. Tem advogado... Mesmo no júri do Gil. Teve uma hora que os advogados de defesa falaram... Para de... Você não vai mais responder. O promotor só está ofendendo. Nossa, teve uma briga ali. Várias. Teve várias brigas. Várias brigas aconteceram. Estou escrevendo esse livro. É? Só que quando? Vou te contar, o júri. Tem uma... Ah, é assim que eu acabo de escrever. Como é difícil, cara. Eu tenho muita coisa, mas eu estou arduamente... Porque em dezembro acabou processualmente o caso. E aí eu estou... Mas é assim, os tempos estão difíceis. Porque eu estou entregando a série. Bom dia, Verônica. A dois. A segunda temporada. Isso, a segunda temporada. Você já entregou ainda ou não? Já entreguei. Então, já estou filmando. Então, mas a série... Não é ontem... E eu faço produção executiva dessa série. Sério? Sério. Cara, que trabalho. Então, não acabou. É. Todos os dias chega. Acompanhará, exatamente. Claro, exatamente. Vamos falar depois do Bom Dia, Verônica. Eu tenho muita dúvida de como acontece uma série desde a criação. Showrunner, quem foi. Eu quero saber toda essa parte. Que é legal para o pessoal interessar. Mas vamos fechar a Suzane Bonristoffen. Vamos. Aí você está lá no tribunal, acompanhando o júri e tudo mais. Você pode acompanhar o júri. Tem aquele... Que nem nos filmes. Termina tudo, eles vão para uma sala. Sala secreta. É deliberar. Como chama isso? É deliberar. Vamos votar. Você não pode acompanhar? Eu não fui acompanhar. Poderia? Talvez, se eu tivesse pedido. Mas assim... Eu acho que tem... Nós estamos na vida real. Não dá. Tem coisa que não dá para você pedir. Você está interferindo. Você está atrapalhando, cara. Você tem que ter um respeito. Porque assim... Se eu estou lá, se eu faço uma coisa é o promotor, o defensor, o juiz. Outra coisa é a Ilana. Fazendo o cara lá. Entendeu? Eu acho muito ruim você não saber... Você não entender o seu limite. Como às vezes eu reclamo de imprensas que não entendem os seus limites. Jornalistas que não estão entendendo. Que aquilo é um caso real. Afeta a vida das pessoas. Por exemplo, aquele Tiago... Esqueci o sobrenome dele. De Goiás. Que atirou. Andava de moto. Eu vi entrevistas de jornalistas com ele. Que deram cada ideia para ele. Gente, vocês estão na vida real. Você não pode, na tua pergunta, dar uma ideia de resposta para ele e para o próximo. Por exemplo... Por exemplo, sua mãe te batia muito? Oh, por favor... Isto não é uma... Entendeu? Como assim? Induzindo? Induzindo. Não, e não só dando ideia. Ai, porque olha, eu entendo. Você teve algum trauma? Alguém te abusou? Você acha que elas te irritaram de alguma... Sabe, você vai construindo uma narrativa para o cara que não devia ter nenhuma. Entendeu? E você vai alimentando ali. Enfim. Você toma cuidado. No caso da Suzana... Suzane. Suzane. Desculpa, Suzana. Não me mande. Não. Deus me livre. Veio aqui até o Bruno. O Bruno Bock, que já deu uns beijos na Suzane. Certo? Certo. Certo. Você namoraria com Suzane? Não sei. Pense. Ela é bonita? Sim. Mas ela não matou o namorado. É, então. Você não correria perigo. Ah, mas... Isso que eu queria falar, porque todo mundo fala que ela é extremamente convincente e ela é apaixonante, que você acredita na história... Muita gente se apaixonou por ela. Muita gente. Muita gente. Ao longo da história. Na cadeia, fora... Sim, sim, sim. Isso é uma coisa... Eu vou pegar uma bala, tá, gente? Vocês não estão entendendo. Fica à vontade. Isso é uma coisa que é inerente às pessoas que você acompanha? Não, cada um é um. É? É. A gente é diferente. Não, não, mas a gente não matou ninguém, né? Eu não sei. Mas mesmo quem matou, tem milhares... Sabe quantos presos tem hoje no Brasil? Não. 760 mil. Caramba. Você quer mesmo achar um padrão? Não tem. Eu fico tentando achar padrão. Eu acho que tem padrão. A exclusão. A exclusão na sociedade de certas camadas de população que são totalmente excluídas. Moram em lugares onde não existe Estado. Onde não existe... Ah, sim, sim. Então, a exclusão... Acaba sendo quase um padrão, né? Tem umas exceções tipo a Suzana. O crime é sempre um tripé. Biológico, sociológico e psicológico. Você não consegue responder só com uma coisa. Então, biológico é... Tem gente com lesão na cabeça, que modifica o comportamento. Tem gente com doença, tem tumor que pode causar. Tem outras coisas mais leves, como a gente que vai fazer o nosso DNA. Tá. Por exemplo, hoje já está provado que tem gente que tem mais necessidade de adrenalina... Mais adrenalina do que outros. Mais necessidade de adrenalina do que outros. Tá? Por isso que tem gente que é alpinista, paraquedista, pote radical. Precisa disso. Quando o social e o psicológico está tudo ok, com este biológico que necessita uma adrenalina... Você vai ser o quê? Alpinista, paraquedista. E quando não? Você vai ser o quê? É. E quando você é excluído? Essas combinações... Isso é um padrão. Entendi. Tá? Tem coerência. O histórico do cara tem coerência com o resultado. É mesmo? Claro, o resultado para em pé, porque tem uma história que... Você fala, bom, você já subiu alguma... Como é? A Rocinha. Você já subiu? Não. Eu já. E aí? Jura que você sobe e fala, ah, é aqui que eu queria que todo mundo fosse arquiteto, médico, advogado. Gente, vocês estão... É excluído? O correio não chega lá em cima. Eu fui lá, lá. Sabe como é que eu fui? Essa história é muito legal. Então, eu tinha um moço que contratei para me levar. Aí chamava cigano. Você estava fazendo pesquisa para algum livro? Claro. Sempre, né? Aí vamos lá. Eu me levo em alguma coisa dessas. Não, eu vou te contar do cigano. Aí o cigano falou, vamos levar, eu te levo. Trezentos pilas. Você pago? Pago. Beleza. Trezentos. Tá bom. Aí fui lá, paguei os trezentos, subimos, 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 a pé. Não, pedaço de moto, depois a pé. Beleza? Pô, vendei tudo. Subi na laje, vi casa com piscina. Ah, é? Vendi tudo. Vi os jovens, tênis da hora, iPhone, iPod, iPad, fuzil, né? Incrível. Normal. Você não precisa nem andar muito para ver essas coisas. Não é tão normal, mas posso te falar, é um poder. As meninas penduradas, né? Você quer que o cara... É um poder, não adianta você negar. E é uma terra sem lei também. Mas lei eu e eles que estão fazendo. E aí chegou uma hora, já estava anoitecendo. Eu falei, bom, cigano, valeu. Vambora. Então, trezentos. Falei, cigano, eu não te paguei. A senhora pagou para subir? Nossa! Eu comecei a rir, cara. Porque foi... E ele ria também, mas assim... Parecia piada. Mas que bem bolado. Não, mas eu achei... É, bem bolado. Vamos lá. Quanto é para subir? Trezentos. Nunca falou nada. Exatamente. Não estava implícito que era para subir e descer. Né? Mas claro que estava. Mas ela saiu da... Deu uma humilhazão. É esperto pra caramba. Não, ia assim rindo, sabendo que era malandragem. E lá em cima você vai... Eu pago o que você quiser para descer, tá? Beleza? É óbvio. Você vai me deixar lá, ajuda aí. Você vai negociar nessa hora? Então, lá... Só que eu vou te pagar lá embaixo, beleza? É, tem essa também. Aí rir também. Ha, ha, ha. Eu e o cigano rindo. Rimos muito fuzil para cima. Rimos muito. Descemos. Então, assim... Mas quando você entra... O que eu quis dizer com essa história? Você entende o que é exclusão. Você entende o que é o lugar... A gente não tem ideia, né? Que o lixeiro não chega. E aí? E aí? É? Então, já pensou nisso? Nunca pensei. Porque você só pensou que o correio não chega. É, o lixeiro... O lixeiro não chega. Tem que levar o lixo lá embaixo. Tem que andar muito. Nossa! Isso é uma população excluída. É. Que nunca saiu de lá. Então, mal tem escola... Aquilo é a realidade para eles. Então, você ajuda que você está esperando. Que todo mundo ali super estável... Todo mundo vai ser arquiteto, advogado, médico... Você tem questões psicológicas importantes. De famílias desestruturadas. De famílias com pai ou mãe aditos. Viciados em álcool ou drogas. Ou muitos pais solteiros, mães solteiras. Difícil. Então, é coerente. Aí você vê uma vida. Aí você pega um menino desse. E junta todos esses fatores. Então, eu acho que vai ficando cada vez mais longe da... Você tem que dar... Eu sempre que me pergunto qual é a prevenção. Eu falo educação. Saúde. Se você quiser integrar... E não excluir. Se você inclui... O cara tem educação. Tem saúde boa. A gente está começando de algum lugar. Está começando bem. Agora, você não dá nada. Você é ausente completamente. Ignora completamente. E daí você quer um super bom resultado. Que é difícil na casa da gente. Que os filhos adolescentes dão trabalho. Transgridem. Muitas vezes rebelam. Sabe? Com tudo. Imagina com nada. Com menos que nada, né? Porque a exclusão é dolorosa. Caramba. É pra pensar. É? Total. É pra pensar. Então, o padrão é esse. Quando tem exclusão... Não é só exclusão. É tudo isso que eu te falei, né? Quanto menos... Quanto mais agredido essa pessoa foi. Quanto mais agredida ela foi. Menor a chance de ter um futuro mais estável. E mais bem sucedido. Tem as exceções que comprovam a regra. Agora, os tropeços de quem está nesse outro lado do muro acontecem. Por isso que a gente acredita num sistema penal que reintegre, que recupere. E a gente tem que insistir nisso. E não trancar o cara 10 anos, 20 anos, jogar fora. Eu não acho que isso é jeito. É pra um Estado que é bastante culpado. Então, vai ter que trabalhar. Eu penso, às vezes, por exemplo... Uma época eu queria fazer uma coisa chamada kit liberdade. Eu fico pensando assim. Você fica preso 10 anos. Sua família já perdeu o vínculo. Às vezes nem tem. Você tinha mulher? Já não tem. Já era. Porque o teu filho ficou 10 anos sem te ver. Todo mundo. Você não tem amigo fora. Você tem tudo dentro. Aí você sai sem nada no bolso. Não tem dinheiro. Que dinheiro que você tem? Você ficou preso. Não tem emprego. E não tem emprego e não tem casa. E aí tem albergues até que você pode ficar umas noites. Aí eu te pergunto. Você vai ficar passando fome até você furtar a primeira comida? Quanto tempo você acha que vai demorar? Pra você, de novo, cruzar a linha. Então, tem que ter um mínimo. Tem que ter um vale transporte. Como é que você faz essa pessoa andar por São Paulo pra arrumar um emprego? Hoje tem bastante gente que trabalha, que tem albergues. Eu conheço um egresso do sistema que tem um albergue, que as pessoas podem ir lá quando saem, dormir lá um tempo até se ajeitar. Mas não é pra todo mundo. É bem complicado. Quando tem família, tudo bem. A família acolhe até eles... A família acolhe. O Pedrinho é um que eu fui conhecer as irmãs dele. Pedrinho Matador. Pedro Rodrigues. Ele se intitula também Pedrinho Matador? Ele se promove com isso? Hoje ele tá. Ele faz até live. Ele tá solto, né? Ele é escritor, meu colega. Acho que eu queria perguntar pra você também. Porque outro podcast levou o Pedrinho Matador. pra conversar. Você acha que isso ok? Você acha que isso é um problema? Cara, ele cumpriu a pena dele. Ele cumpriu a pena, né? Entendeu? Eu não sei o que você vai perguntar e como você vai colocar. Depende de... Eu escrevi a história dele. Eu quero saber o que tem na cabeça dele. Então, eu acho que aí vai muito... Da condução. Da condução da coisa. Uma coisa é você glamorizar o Pedrinho. Ele não é um herói. Ele é um homem que matou muitas pessoas. Nem ele sabe quantos. Não sabe? Acho que não. E ele ficou preso 34, 35 anos da vida dele. E a família não abandonou. As duas irmãs acolheram ele, receberam. Já fui na casa delas. Ele é um cara muito... Não quer... Ele não acha tão errado assim matar, mas ele não quer nunca mais ser preso. Então, duvido que ele vai reincidir. Porque ele é um cara inteligente. Ele não vai matar, não porque ele acha que é errado, mas porque ele não quer ser preso. Mas também você não quer saber se é porque ele acha que é errado ou não. Você quer que ele não mate, né? É contra a lei. E ele está tocando a vida dele de uma maneira honesta. Agora, eu não acharia certo ele viver de entrevistas que pagam para ele. Porque aí é como se o crime que ele mesmo cometeu... Por exemplo, o Francisco Costa Rocha, quando eu fui entrevistar ele, ele falou assim... O que eu vou ganhar? E eu falei, nada. Vai ganhar, eu te ouvi, vai ganhar uma psicóloga que está comigo, vai ganhar uma oportunidade de contar o que aconteceu. É isso que você vai ganhar. Mas a senhora vai ganhar. Eu falei, então, eu não cometi o crime. Eu sou uma pesquisadora. Então, eu ganho com pesquisa, não com crime. Essa é uma diferença complicada. Que eu acho que tem que ser levada em conta. Isso faz muito sentido. Porque se não, pode incentivar outras pessoas a falar, eu cometo um crime e depois eu vou ficar rico. Vou ficar vendendo direitos para o filme. Tanto é que, por exemplo, esses filmes do caso Christopher... É isso que eu queria saber. Imagina, não foi dinheiro público, primeiro lugar. Foi investimento particular. Lógico que não. Não pagou nada para ele. Lógico que não. Você vai ter direito sobre a história do seu crime, jura? Seria o maior absurdo. Seria um absurdo, né? Nos Estados Unidos já tem lei, que em alguns estados tem a lei de Santa Califórnia, que proíbe. Proíbe o cara é assassino famoso, vende quadro, assina. Não pode. Como assim? Não dá para viver do crime. Não é assim que se trata esse assunto. Então, depende muito como que você quer. Eu achei que nos Estados Unidos os caras ganhavam uma grana ainda. Alguns estados já regulamentaram isso e não. Se não, acaba compensando mesmo, né? Mesmo que não compense, não é justo. Mesmo que você não faça isso por esse motivo, não seria justo que você tirasse esse tipo de benefício com a vida das pessoas, né? Você matou e você... Por exemplo, um livro que me incomodou, que eu não li, fiz questão de não ler, foi o livro que o Dock Street escreveu sobre a Angela Diniz. Por quê? Porque ele matou ela e daí escreveu um livro. Aí os filhos dela falaram, ele matou minha mãe duas vezes. Matou, mas quando matou, ele matou no livro de novo. Porque falou um monte de coisa lá que a gente não concorda. Então, é complexo. Porque é óbvio que... Por isso que eu não entrevistei, por exemplo, eu não entrevistei Suzane, Daniel e Christian. Por que eu não entrevistei? Porque eles vão contar o que é útil para eles. Eu não quero isso, eu quero processo. Então, tudo foi baseado no processo e não na narrativa. Que, gente, vocês têm que considerar que esse crime já vai fazer 20 anos. Estão há 20 anos construindo essa narrativa. Eu não quero. Eu estava lá na hora. Na hora, no quente que eu quero saber. Antes de amadurecer e manipular sua própria cabeça e construir coisas que talvez não existam. A história que está nos filmes e a história que está aqui é a história da hora, daquele momento. Sem construção. Caramba, eu quero muito ver isso. Mas, não sei se isso é spoiler ou não. É uma visão que vocês dão. São duas visões. A dele e a dela. A dele e a dela. E aí? E aí, veja. Você me conta. Não é um spoiler, mas o que você acha que a gente vai sentir? Porque a minha... Fala, fala, mande. Posso fazer uma pergunta? Não, mas só terminar. É que... Ah, fala, fala. Tem muito a ver. O pessoal perguntou aqui se você recomenda ver algum dos filmes primeiro. Ah, é. Isso é uma boa. Olha, na verdade... Eu não devia dizer. Mas... Ah, você pode dizer. Mas, assim, na verdade, não dá pra ver um só. Isso é uma recomendação séria. Tem que ver os dois. 80 minutos. Não tem duas horas cada um. Você não vai entender se você ver um só. Realmente vai faltar a outra metade. É... Cada um acha uma coisa, tá? Não há unanimidade. Eu acho até... A gente discorda internamente até. Eu vou sentar com a minha família pra ver. Eu acho... Eu acho, ainda não tenho isso muito decidido. Mas eu acho que eu vou pôr primeiro a menina que matou os pais. Eu faria isso? Isso. E depois... E depois... Não. Primeiro eu vou pôr... Eu faria na menina primeiro. Não, pera aí. Até eu me confundo. Se tivesse num julgamento, já... Primeiro eu vou pôr... O júri já ia falar... Aê! Primeiro eu vou pôr... O menino que matou os pais. E depois eu vou pôr a menina. Não sei. Talvez seja o contrário. É, eu quero ver logo o da menina. Olha, gente... O Nidunité... Assim, não tem. É porque... Vocês vão entender quando vocês verem os filmes. Tá? Então, nós estamos numa mesma história com duas versões. Que são... Que se encontram em alguns momentos. E são completamente antagônicas em outros. Então... Eu não li nada sobre os filmes. Não tenho que ler. Não, não. Mas eu tô falando assim... A estrutura narrativa é... São atores... Nada... Nada... Você pode falar? Tudo tá no processo. Não, eu posso te falar. Mas assim... Tudo... Não tem nada... Inventado. Então é isso que eu ia falar. Não tem parte de ficção. É tudo... Tem parte de ficção? Porque assim... Você tem que completar algumas lacunas. Vamos supor assim... Teve uma briga que eu quero contar. Aí teve uma... Na piscina. Aí teve uma briga na cozinha. Que você soube que teve essa briga. Tá relatado no processo. Eu quero te contar como que era um jeito de brigar. Então eu posso... Eu não vou ficar pondo... Senão vai ser uma série de 18 episódios. Claro. Certo? Então eu posso juntar numa cena... Com uma parte que aconteceu aqui, outra lá. Mas nada do que tá ali... Junta com essa e dê uma discussão só. Mas nenhuma delas não existiu. Tá tudo no processo. Então... Mas quando a gente vê filme que é baseado em história real... Muita coisa é... É ficção, né? Então, cuidado. Não é? É assim... Ficção... Basear... True crime, ficção... Não pode ser true crime, mentira. Exatamente. Mentir não vale. Na minha opinião... Eu não quero escrever mentira. Nem exagerar. Exagerar... Não sei o que é exagerar. É. Explica pra mim. Vou dar um exemplo básico, assim. Tá bom. Me dá. Ela viu os pais mortos e... Derramou uma lágrima. E outra coisa... No filme, pra efeito dramático, ela... Ela cai no chão e... Não! Entendeu? Mas é verdade. Tem que saber se... Onde tá escrito que é o Kit... É que então... Ela relatou. Que ela caiu no chão e gritou? Aí o outro fala que é... Se ela relatou, ela tá relatando. Ela... Mas se tá na boca dela, é diferente do que tá na minha... Na minha caneta. E aí você vai fazer o quê? Você vai... No relato dela. Ah, é? No relato. Mas não na cena. Ah, tá. Depende de quem tá contando. Caramba. O que você tá contando, eu conto como você tá contando. O que o outro tá contando, eu conto como o outro tá contando. Entendi. Mas não eu contando. Eu não tô contando nada. Eu tô te contando como ela tá contando e como ele tá contando. O que eu... Eu não tô... Tem intersecções. Tem. Tem. A verdade, verdadeira. Quem que sabe? Tem uma narradora no filme e o narrador... Não. É. História corrida. Cena, cena, pô. Porque assim, a verdade é uma coisa interessante. Vamos pegar a latinha de Coca. Tá. Se eu colocar isso aqui no meio da gente e falar o que que você tá vendo, você vai jurar pra mim que você tá vendo uma latinha escrito Coca-Cola... Em preto, tá, tá, tá. E se eu te descrever o que eu tô vendo, eu tô vendo o outro lado. Eu tô vendo um monte de letrinha que com os meus graus eu já nem enxergo. Deixa eu ver. Entendeu? Eu não tô vendo o que você tá vendo. Tá. Então, a gente vai passar a vida discutindo e nós dois estamos falando a verdade. Porque eu tô vendo isso mesmo. E você tá vendo isso mesmo. E você não tá vendo isso. E eu não tô vendo isso. E a mesma lata. E a mesma lata. Entendi. Ela precisaria girar 360 pra nós dois entendermos o todo. Que eu acho meio difícil na vida real. É. Pra qualquer assunto, eu não tô só falando... Não, isso vale pra tudo, claro. Do crime, eu tô falando de qualquer coisa. Tem aquelas brincadeiras que você chama um casal e ele conta o primeiro como conheceu ela. Ela conta com... E cada um conta uma história. Mas, irmão, vocês... Foi ele que me ligou. Não. Foi ela. Então, cada um tem a percepção própria do que é verdade. Então, agora, o que é fora da lei, a gente sabe. Eles são confessos, estão condenados. Mataram mesmo. São criminosos. Tiveram suas penas. Ainda tem. Ainda estão sob pena. Então, gente, ninguém aqui tá discutindo se eles são criminosos ou não. Se eles são assassinos ou não. Sim, eles são. Ponto. Ponto. Não é isso que tá discutindo. A questão é... O que que pode acontecer na vida de um casal de namorados como tantos? E eu aposto que algumas cenas do filme vocês vão se reconhecer. Coisas que a gente... Porque eles são um casal de namorados como eu fui, como você, com a sua mulher. É como seu namorado adolescente, sua namoradinha. É assim que era. Não tem... Como é que isso acaba nessa tragédia? É, esse é que é o X da questão. Como é que essa história se desenrola pra desembocar nessa tragédia imensa? Então... É essa que foi a nossa intenção. Brincar com isso. Mostrar isso. Fazer refletir. O Pedro e o Matador que você falou, é um serial killer? Ou não? Pedro Rodrigues, sim. O que que caracteriza um serial killer? Sabe qual foi a história com ele? A história com ele foi assim. Eu trago ele aqui ou não? O que você acha? Ah, eu não acho nada. Você fala com ele. Eu tenho medo. Eu não sei. Ah, não. Você tem medo dele fazer um crime aqui? Não. Eu tenho medo do que pode acontecer. Mas aí é só... Não. Acontecer aqui não é uma pessoa. Como assim? Não, não. Do papo. Eu não sei como é a cabeça dele. Também não sei. É, ele pode falar com ele. Ah, não. Mas ele não é uma pessoa surtada. Não? Não. Ele é uma pessoa... Troca ideia normal. Lógico. Tá solto. Mas você é escritor. Escreveu a história dele. Ah, é? Tá. Não, eu vou contar a história dele que é muito interessante. Porque eu lancei o Made in Brasil. Serial Killers Made in Brasil. E originalmente ele não estava nesse livro. E daí foi um sucesso o livro e tal. Passou um tempo. Me liga um amigo do meu filho. Tipo o meu sobrinho, assim. Não de sangue, mas o Filipe. Ele trabalhava de recepcionista. Fazia estágio no Meliá. Ali perto do Parque Trianon, sabe? Aí ele me liga e fala. Tia, tem um taxista aqui que quer falar com você. Taxista quer falar com... É, ele tem um recado para você do Pedrinho Matador. Falei, oi? Nossa, quase engasguei agora. Sim, o problema. Aí eu falei, então, eu estou indo para aí, tá? Meu Deus. Aí eu peguei meu carro, fui para lá. Sentei na recepção lá do Meliá com o taxista. O taxista era carcereiro de dia e taxista de noite. Caramba. E ele me achou. Como que ele me achou? Ele foi fumar. Ele estava fumando lá fora. O Fio foi fumar. Encontrou com ele. E aí, contando, contando acho que as minhas histórias. O cara, não, acho que o cara falou para ele. Cara, eu estou procurando uma escritora. E lá na casa, ele falou, minha tia e tal, mas por que você está procurando? Bom, vou te falar que o Pedrinho queria falar comigo e eu fui. Porque ele queria saber por que ele não estava no meu livro. O quê? Como assim que eu escrevi um livro de serial killer e ele não estava lá? Porque ele queria falar a história dele. E eu fui ouvir. Aí que eu fui ouvir. E aí, na próxima edição, eu incluí a história dele. A sétima história dele. E como foi esse encontro? Onde foi? Ele estava preso ainda. Fui na penitenciária. Onde era? Pedrinho Matador? Franco da Rocha. Acho que sim. Uma penitenciária de alta periculosidade até. Muitos presos. E eu marquei, pedi autorização. Tudo conforme manda o figurino. E ele me deu uma entrevista na... Primeiro, eu fui com o psicólogo falar com ele, para entender com ele essa história. Primeira vez que eu fui, não foi para filmar nem nada. Não fui gravando nem filmando. Eu fui nessa... Ele foi na escola. Puseram a gente na escola para conversar. E, cara, foi ótimo. Ele me contou. Eu combinei com ele, que eu queria gravar e tudo. E nesse dia foi muito impressionante. Porque o Pedrinho é muito simpático. O Pedrinho, aliás, ele é onomatopeico. Tudo que ele te conta, ele faz os barulhos. É incrível. E ele é uma pessoa muito agradável, assim, de conversar, papeador, sabe conversar. E aí, quando acabou a minha entrevista com ele, que a gente foi sair, que a gente estava na escola, né, da penitenciária. Estavam entrando, tipo, uns 40 homens, assim, tipo a hora de um turno. Sim. É. Em aquele monte, né. E eu devo ter arregalado o meu olho, assim, porque eu era a única mulher ali. E é uma situação estranha. Homens o que? Presos ou policiais? Todos presos. Não, para os presos, entrando para a aula. E aí, o Pedrinho me pegou, assim, pelo braço e me encostou na parede junto com ele. O quê? Para dar passagem, né? Ah, tá. Não, para dar passagem. Gentilmente, assim, me ajudou. Me ajudou para dar passagem para eles. Nenhum, nenhum desses homens olhou acima do meu sapato. O quê? Nenhum. Passaram todos cabeça baixa. Aí, quando acabaram de passar, o Pedrinho olhou para mim e falou, doutora, estou muito sentido com a senhora. Eu? Mas eu não fiz nada, cara. Eu não te obedeci. Eu fiquei aqui quietinha. Por que você está sentindo medo? Porque a senhora teve medo. E quem está comigo não tem medo. Caramba. Ele é um poder. Você sentiu isso, né? Não, e você tem que tomar um cuidado para isso também não te seduzir. No sentido de você glamorizar. Porque é uma história complicadíssima dele. É um homem que matou... Quando ele foi preso, pelo meu cálculo, ele tinha matado umas 12 pessoas. Mas dentro do sistema, eu nem sei te dizer quantas pessoas ele matou. Já preso. E 34 anos. Ou 35 preso. Então, durante esse tempo, em todos os motins, em todas as rebeliões de cadeia, eu não sei o que... E uma vida preso. Porque ele foi preso com 18. E saiu com mais de 60. Faz a conta aí, para mim, rápido. 60 anos. 18 para 60. Eu acho que sim. 42. Ele tinha 34... Hã? 42. Então. Não, imagina. 34 anos preso, ele foi preso com 18, 20, seriam 56 anos. Ele está quase com 60. Gente, você tem uma calculadora aí. Faz as contas. Ele entrou com 18, saiu com 60. Gente, está fácil, né? 20, se fosse com mais de 34... São 40. Não, são 54. Não, se ele entrasse com 20... Então, 52 anos, ele ficou preso. Se ele entrasse com 20, saiu com 60, era 40. Então, é 42. Então, 52. 52? 42. É, se ele entra com 18, sai com 60, é 42. Não, gente. Ele ficou preso com 34. Ele é o contrário da conta. Entendi, entendi. Ah, entendi. 18, 20 anos, só matou. Ele saiu com 34. 35, saiu com 55 anos. Ah, então ele não saiu com 60. O que eu quero dizer é que é uma pessoa que nem teve uma vida fora. Claro. Ele passou muito mais tempo encarcerado do que livre. Caramba. Então, é... É uma vida bastante complicada. Deve ser muito certo. Até ele saindo de lá, o mundo que ele encontra... Imagina, é um outro mundo. Com celular... Imagina, ele não... Ele entrou em... Você precisa ver ele me contando. Os carros... Quando ele ia para o fórum, que ele tinha júri a ser julgado e não sei o quê, audiência, levava ele para... Ele falava, doutora, eu não conhecia mais carro na rua. Eu olhava lá na janelinha. Tudo carro diferente. Tudo carro diferente. Então, tudo... Ele sabia muito pelas novelas. Ele é um apaixonado pela Glória Pérez. Todas as novelas dela ele assiste. Apaixonado por novela. É um cara que faz 1.200 flexões por dia. É? É. Caramba. Você vive numa... Se ele não se exercitar, ele é todo forte, todo. E um cara... E sobreviver... É o cabo do medo. Você achou o cabo do medo? E sobreviver na cadeia é muito difícil. Todos esses anos. Caramba, você deve ser uma coisa. É matar o leão por dia, né? Total. Não é tão simples. E ele ficou... E o pessoal respeitava ele porque... Porque senão morria. Senão morria, né? Mas ele é legítimo. Ou não? Claro. Então, não sei. É complicado. É um caso complicado. Você começa a conversar com ele e ele te conta essa história. Mas ele conta porque ele não... Pra ele... Ele te conta com distanciamento também? Ele falava pra mim por que a senhora tem essa cara. Matar, morrer... É uma coisa que faz parte da vida. O avô dele matou, a avó dele matou, a mãe dele matou, o pai dele matou. Ele falou, meu, pra mim... Todo mundo matou? Ele disse assim... Pra mim... Agora, não pode. Eu entendi que não pode. Entendi, não pode. Os motivos eram diversos. Ah, o Pedrinho tem um código dele, né? Um particular. Ele que define... Diversos, né? Ele que define... Hoje ele não tem mais misericórdia, ele tinha vingança e tal. Ele tem um código dele sobre o certo e o errado. Aí é com ele. E aí ele entrou no seu livro na segunda... Ele entrou. E quando ele saiu... Ele dá bastante live com o Pablo, que é um amigo dele. Eles estão mais religiosos hoje. Encontraram um caminho. Enfim, eles estão... Ele tá bem, até onde você sabe. Ele não foi preso de novo, não, né? Não. Uma vida normal. E você falou da Glória Pérez. Qual é a sua relação com ela? Essa eu conheci na internet. Mas por causa do caso da Daniela? Assim, você lembra do Orkut? Claro. Então, a sua geração da Orkut foi a grande primeira rede social. E aí tinha uns grupos no Orkut de discussões. E tinha um grupo muito bom de que discutia crime. Não lembro mais o nome do grupo. E aí eu entrei nesse grupo. Sei lá, tinha umas 100 pessoas nesse grupo. Não me lembro mais quantas pessoas. E essa Glória que estava lá, que dizia chamar a Glória... Eu, obviamente, achava que era um fake, né? Fake. Jura que você é a Glória? Legal, bacana. Está no grupo de discussão de crime que eu também estou no Orkut. Vê a Lu. Mas ela era boa de conversa de crime. É? Sabia bastante. Então, eu conversava bastante com essa Glória. Um dia, me liga a produção da Leda Nagli. Que veio aqui já. Que era amiga dela, muito amiga. E falava assim, olha, eu queria te convidar para vir no meu programa, falar do seu livro. Ah, que legal. Fui. Na TV lá do Rio. E daí, quando acabou o programa, ela falou, agora nós vamos lá na casa da Glória, que ela te indicou. Ela que te indicou. Me deu o seu livro. Glória? É, Glória Pérez. Você não fala com a... Gente, era a Glória Pérez mesmo. E nem o momento te passou para a cabeça que você... Cara, me passou, mas achei meio improvável, né? Vamos lá. Você não acha que você está... E aí, a gente ficou muito amigas. Eu falo com ela bastante. Agora vai ter esse documentário sobre o crime da Danela. Eu vou dar meu depoimento nesse documentário também. Então, mas essa época do Orkut, eu não lembro das épocas. Foi antes ou depois do crime? Depois. Ah, bem depois. O crime é muito antigo. O crime foi... 88, 90. É, foi nessa. E esse crime foi tão bizarro, mas tão bizarro, né? Com o negócio de tesourada... Tesourada e culto demoníaco, não sei, cara. Ah, culto demoníaco... Você acha que não... Eu acho que o diabo tem costas largas. É? É isso que eu acho. É, fácil, né? Diabo. Mas tesourada, por que seria... A tesoura é uma arma feminina boa. É? Tesoura é tesoura. Acontece muito mesmo de usar tesoura... Tem uma série na TV... Como que ela chama? Procura aí pra gente. É uma série que é espanhola, mexicana... Que chama... Ela tem esse apelido. Ah, tá. Por causa disso. É, isso é... Uma arma... Não que não possa ser usada por um homem, mas uma arma... Mas normalmente é uma arma... Tesoura mata, né? Se você usar como um punhal, pronto. Claro, né? E do caso da Daniela, o que você acompanhou mais distante, né? Você não teve dentro... Não acompanhei. Eu acompanhei com a Glória. Depois, na nossa amizade... Ela me mostrou muita coisa, me deu acesso. E ela que... Uma época, ela queria que eu escrevesse. Mas sabe o que eu acho? Ela tem que escrever, cara. É por não, meu. Porque... Ela é escritora. E porque a história é dela. E porque quando ela estiver pronta, eu tenho certeza que ela vai fazer. Tanto que agora está saindo documentário... Mas deve ser duro, né? Então, cara, mas eu me sinto... Eu me sinto me apropriando de... Mas ela te pediu? Não. A gente conversou sobre isso, óbvio, né? Por que não? Por isso que eu estou explicando. Ela é muito minha amiga. Tá. Eu não tenho distância. Nenhuma. E nem acho que queria ter. Gosto de como eu... Analisei já muito com ela. Mas é um espaço que eu acho que... No ritmo dela. E eu estou super feliz desse doc que vai sair. Porque é um passo dela. Ela está amparando o doc, ajudando a produção. Então, são os... Outros não têm essa obrigação. Mas eu tenho porque eu amo ela. Ela é muito minha amiga, entendeu? Então, é o tempo dela. Jura que eu vou pegar essa história e escrever um livro com tantas histórias. Por que eu vou escrever a da minha amiga? Mas ela chegou a falar contigo sobre isso. Ah, no começo a gente conversou. Mas eu não... Falei, eu te ajudo em tudo. Eu te ajudo a escrever. Nesse doc, o que você vai ajudar? Com o que? Eu vou dar meu depoimento sobre o caso. Com o conhecimento que eu tenho. Porque não é pequeno. Porque depois ela me abriu muitos arquivos. Eu estudei bastante. Então, você acha que é só uma cortina de fumaça o lance do ritual satânico? Que não é o cerne do... Ah, o cerne é a fama. O cerne é o sucesso. Cara, vocês assistiram ali no Ratinho? Não. Recomendo. Ele pôs o Ratinho no bolso. É um bom manipulador. Claro, porque ele fala para o Ratinho. Me dá a visibilidade que eu vou contar. E lógico que ele não conta. É evidente que não. Mas ele conseguiu o espaço para falar da igreja dele. Para falar dele. Para querer tentar voltar para um lugar de sucesso, de fama. Que é o que ele sempre buscou. Que é por isso que ele matou. Entendeu? Então, é um cara que é manipulador, que não tem obstáculo. Vai pisar no pescoço de quem ele precisar. Fica falando. Ah, agora eu quero pedir perdão. Quer nada. Quer estar na mídia. Imagina. Não pedi perdão, nada. Caramba. Ô, Mandíbula, o que o pessoal está falando aí? Você está me dando um sinal, Max? Queria falar comigo ou não? Na certa da série que eu precisava. Ah, tá. Do Pedrinho. Tá bom. Do Pedrinho. E aí, Mandíbula? Mas teve um pessoal falando aqui, mandaram aqui agora, não sei se é verdade, eu até acabei de abrir o celular para pesquisar o possível nome dessa série, não é essa Rosário Tirrelles. É isso. Obrigada. É essa aí. Da tesoura que você está falando? É. É que o pessoal manda muita coisa aqui que a gente não faz a verdade, né? Você sabe que o pessoal fica mandando... É que eu esqueci o nome, mas... Às vezes é pegadinha, né? Não, não. Aí eu fui pesquisar, mas aí eu vi o pessoal começou a soprar aqui, aí duas pessoas sopraram, aí eu falei, bom, beleza. Eu queria ainda fazer uma pergunta sobre os filmes que vão sair na sexta-feira. Da menina e do menino. Se esse formato foi ideia de vocês ou se vocês já repetiram esse formato de algum outro lugar? A gente teve essa ideia, no início era num filme só. De duas horas. De duas versões. A gente queria sempre contar, porque quando a gente foi estudar o caso para fazer o roteiro, de novo, eu de novo, Rafa, pela primeira vez, o Rafa tinha 12 anos quando esse crime aconteceu, ou seja, a gente não sabia nada. Ele era um papel em branco. E eu não via há muito tempo que eu não remexia em toda essa história. Então, com essa distância que eu ganhei com o tempo, eu também li diferente. E aí a gente começou a perceber como estava claro que ali tinha duas histórias. Então nasceu a ideia ali de escrever ela e ele. Só que a gente nem pensou em dois filmes. Aí quando entrou... Isso, porque quem procura a gente primeiro é o Maurício Eça, que é um leitor meu de muito, que é diretor, que é quem dirigiu os filmes. Que ele queria muito fazer um filme sobre o caso Ristoff. Só colocar mais um pouquinho para cá. Opa! Aconteceu o que você falou que aconteceu? Eu falei que não, né? Aí ele veio, eu falei, vamos embora. Aí ele, o Marcelo Braga, da Santa Rita Filmes, que é o produtor, começou a virar mundos e fundos para dar certo esse projeto. E consegue pôr esse projeto em pé. E a galeria distribuidora entra também como parte desse projeto. Aí o cara da galeria, quando viu essa ideia, gostou muito e falou, vamos fazer dois filmes. Bom, em vez de fazer... E aí a gente começou tudo de novo, porque não é cortar um roteiro no meio, né? Teve que fazer um roteiro inteiro de um e de outro. Um tem começo, meio e fim, e o outro tem começo, meio e fim. Exatamente. Então foi isso que... Foi assim que aconteceu essa parada. Tá. Tem mais alguma coisa que eu queria a gente começar a falar sobre Ser Alkiller? Fala. Tem mais alguma coisa sobre o que a gente já falou? Ah, não. Quer dizer, até vem e vai, mas eu vou separar algumas outras coisas. Tá, separa algumas coisas. É que tem muita gente perguntando sobre muitas séries e filmes ainda. Mas tem uma em especial que você quer colocar ou vai juntando? Vai juntando aí, depois a gente vai. Fechou. Ilana, Ser Alkiller, que é uma coisa que, pô... Cinema, desde Seven... Eu acho que Seven foi o primeiro grande filme que eu falei que... Ah, esse é um filmaço, né? Não é? Um filmaço e tal. E atuações também maravilhosas. E o clima do filme era todo diferente. Silêncio dos Inocentes, que eu não sei se é antes ou depois. Eu acho que é depois, né? Acho que é antes. É antes? É antes, é antes. É antes, caramba. Filmaço também. Filmaço. E a gente vê que o Ser Alkiller tem certas coisas que definem o que é Ser Alkiller. Não sei se isso é um padrão universal. Quantas pessoas precisam matar, precisam ter um certo... Vamos falar um pouco disso que eu acho interessante. Que é assim, muita gente trata como se Ser Alkiller fosse um estado mental. E não é um comportamento criminoso. É a descrição de um comportamento. E não de uma psique. Você fala de estado mental, por exemplo? Eu vou explicar. Por exemplo, quando você fala Ser Alkiller é um cara que mata, na minha definição, duas ou mais pessoas com um certo ritual, onde ele demonstra uma necessidade psicológica. A duas já vale. Pra mim vale, pro FBI são três. Pra mim valem duas se houver um ritual, se houver um intervalo de tempo entre essas mortes. Eu te defini um comportamento criminoso. Eu não te descrevi uma mente humana. Não, de maneira alguma. Ser Alkiller é na mesma gaveta do estelionatário, ladrão, furtador, batedor de cara. Essa é uma gaveta. Outra gaveta é esquizofrênico, psicótico, psicopata, neurótico. Sociopata. Tá em outra gaveta. Então, eu acho que essa confusão é muito comum. É, existe essa confusão mesmo. Então, quando você tá falando, padrão, claro que o truque pra você investigar um serial killer é achar o padrão, mas não é o padrão da cabeça, é o padrão do comportamento. O padrão dos crimes. É, claro, dos comportamentos criminosos. Ah, isso já, pra começar essa conversa, já entendi, já, então tudo bem. E isso vai ser importante, não é só em crime em série. É importante até pra desfazer, até quando, qualquer investigação, você entender quem é o humano que tá ou acusado de matar, ou sendo morto, que é a vitimologia, é assim que você vai investigar. Por exemplo, eu tive um caso, tenho ainda, tá em andamento, um caso na cidade de Itaqui, do Rio Grande do Sul. É um filho que foi acusado de matar a mãe. E ele relata que a mãe se suicidou. Então, pra você entender, e ele é inocente, atuou pela defesa, convicta, que a mãe se suicidou mesmo, mas como se chega a essa conclusão? Um é o caminho pericial. O que é o caminho pericial? O que a gente falou da cultura da prova. O tiro que ela tinha na cabeça, que ângulo era, dava pra outra pessoa ter dado, ou só ela poderia ter se ferido, o jeito que ela caiu, a arma que ela usou, enfim, porque ela usou a arma do filho. O jeito das gotas de sangue, o local onde ela tá, tudo que você tem que levantar, reconstruir de novo, pericialmente, pra entender. E por outro lado, você tem que entender o quê? Quem é aquela vítima? Tem possibilidade de ser suicídio? Que nem ele tá dizendo. Qual é o histórico dela? Qual é o perfil dela? E nesse caso, sim, eu tenho certeza. Não, ela já tinha. Os filhos já tinham tirado a arma dela. Ela tinha ideia suicida. Já tem várias. Foi feito um laudo inteiro, um parecer, melhor dizendo, com todo esse perfil dela e o perfil do próprio filho. Você é coerente com alguém. Ele precisava de dinheiro? Qual era o motivo que ele teria pra matar essa mãe, pra não matar? Enfim, tem toda uma dinâmica que você tem que estudar. A dinâmica do que aconteceu no crime e a dinâmica de quem são as pessoas, o perfil de quem são essas pessoas envolvidas nesse crime. E eu espero muito que ele seja inocentado completamente, porque eu tenho convicção. Olha, trabalhou nesse caso o que eu considero o maior perito de balística, o Toqueto, que é um professor. Trabalhou o Espíndola, que é o maior perito de local também do Brasil. Um cara com... Os dois têm vários livros publicados. Eu trabalhei também. E aí você tem o advogado desse caso, que é o Rodrigo Mariano, da Rocha. Então você tem aqui uma equipe que vai estudar todos esses ângulos pra entender o que aconteceu ali. Teremos novidades em breve. Do mesmo jeito, isso é quando é homicídio. Só que quando você estuda um homicídio, claro, você tem uma atenção maior à motivação. Porque aí você tem que entender qual é o... E quando você tem série, não tem motivo. Porque o motivo, ele é da cabeça de quem tá matando. É simbólico. Ele não é um motivo nenhum. Não faz sentido pra mim, sinceramente. Mas é um padrão. E aí você tem que descobrir o que relaciona aquelas vítimas, que não é um padrão pra você, mas que é um padrão em quem tá matando. Tem um significado pra ele. Sempre tem. Sempre tem. Você pode até não descobrir, mas você sabe que tem. E é simbólico. Não é a Ilana. Entendeu? Não é o vilagem. Tanto é que as raras vítimas que conseguiram escapar do serial. Quando já estavam na mão do serial killer, foram aquelas que conseguiram se personalizar. Como assim? Eu não sou mulher. Eu sou Ilana. Ilana. Eu sou a mulher do Bebeto. Eu sou a mãe do Fernando e do Marcelo. Eu sou a sogra da Gra. Eu sou a vovó do Gabi e da Cecília. Porque aí você tá saindo daquele lugar, daquela prateleira, aquele símbolo que ele te colocou. Mulher. A coleção dele. É. É uma coleção. O que representa pra ele. Pode ser um tipo de sapato. Pode ser um jeito de cabelo. Pode ser um jeito de falar. Pode ser uma maquiagem. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma profissão. Então, enfim, é o que tá na cabeça dele. Não é um motivo palpável. Jack Stripador é o primeiro que é relacionado como um serial killer ou não? Putz, cara, eu não lembro. É. Ele é bem lá pra trás. Mas tem antes. Tem desde a época medieval. Ah, é? A condessa do sangue, que eu esqueci o nome, pede pro teu pessoal aí mandar de novo o nome. Ela que tomava banho na banheira de sangue, bem lá atrás. É mesmo? É. Juntava sangue pra tomar banho, que rejuvenescia e tal. Então, você tem aí, tem antes. Mas é um caso que ganha uma grande repercussão, uma investigação que não fecha, né? Você vê aqui. Mas o termo serial killer é cunhado quando, mais ou menos, você sabe? Quando você tem na década de 70, você tem o FBI estudando isso. O FBI monta uma equipe pra pesquisar esse assunto. É aí que esse assunto ganha corpo e começa a ser, realmente, ganha um método de investigação, um método de pesquisa. Aí você vai, a partir dali, você investiga de outra maneira. Separadamente, estuda de outra maneira. Porque a investigação tradicional não vai... Não cobre porque ela começa... Você tem um lead de sete perguntas de uma investigação tradicional. Quais são? Não, não, eu não lembro de qual, mas você, por exemplo, qual é o motivo? O que ganha? Aqui o ganho é psicológico no crime em série. Então, não ganha nada. Você nem consegue, não tem sentido pra você. São vítimas estranhas a ele. Não são da relação dele. Por isso que é mais difícil, inclusive, de achar o cara, né? Se você usar a metodologia errada, é. Mas o serial killer sempre, pelo menos a gente vê em alguns filmes, ele sempre quer ser pego. Ai, não acredito nisso nenhum. Você não acredita nisso? Porque às vezes falam, né? Ele sempre tá num gato e rato com as pessoas... Não, eu acho que ele gosta muito do jogo, mas eu acho que ele não quer ser pego. Ele gosta do jogo. Jogar é diferente de entender que vai perder. Ele não acha que ele vai perder. Se ele achasse que ele ia perder, ele não jogaria. Mas ele vai subindo a aposta, você acha? Ai, eu acho. Ele vai cada vez escalonando. Vai jogando, vai jogando. Pra alguns, né? Não são todos. Tem uns bem mais limitados, mas o jogo, a adrenalina do jogo. É a adrenalina do jogo. Qual desses casos famosos dos Estados Unidos você estudou mais? Ah, eu estudei muitos casos. Muitos casos. Eu escrevi muitos. Estudei outros que não coloquei no livro. Mas tem uma infinidade. Eu... É sempre homem? Maioria. 10% só de mulheres. Ah, tem mulheres? Eu nunca vi um filme sobre uma mulher... Sim, não lembra aquele... Monster. Monster, é mesmo. É, a Aileen Wurnos. Ela tá aí no livro. É mesmo. Que é a Charlize... Charlize Theron. Isso. Ela tá super diferente. É mesmo. É isso mesmo. Mas é muito difícil. Você sabe por quê? Às vezes eu acho que é porque mulher mata melhor, é mais difícil de pegar. Sei lá. Deve ter mais, mas ela tá tão andando livremente aí. Não, eu acho que tem algumas teorias, né? Por exemplo, vou falar bem raso, tá? Porque a gente tá num papo aqui. Por exemplo, mulheres frente a um trauma são mais suscetíveis à depressão e homens, em geral, à agressão. Entendeu? Você tem uma diferença ali de reação. Você tem... É... questões químicas que podem interferir, né? Na agressividade, hormonais. E você tem... Tem o porte físico também, né? Tem o porte... É, por isso que mulher... Tem uma coisa que eu acho muito interessante. Sabia que tem duas coisas que eu acho muito interessante de mulher. A enorme maioria das mulheres, acho que mais de 80%, que mataram em série, mataram com veneno. Exatamente por isso. Então, mas você entende que também... Porque pra gente subjulgar um... Mas você entende que é mais difícil de detectar também? É, com certeza. Que é assassinato. Então, por isso que eu brinquei. Como você mata com veneno, nem sempre a morte é identificada como homicídio. É. Então, precisa prestar atenção nisso. E adoro o maior percentual de... Por que você acha que mulher mata? Eu ia falar que é por motivos passionais. Né? Todo mundo ia falar. Não é? É dinheiro mesmo. O quê? Mulher mata por dinheiro. Isso é muito doido. Sério? Sério, na estatística. Caramba. A maioria das mulheres que mataram em série é assim. Mata maridos pelo seguro, né? Por amor, nem nada. Mata filho pelo seguro. Nossa. Grana. Mata aposentados. Tem uma que eu achava essa mulher. Dorothea Pointer. Ela é uma história. Essa mulher tinha uma pensão. Para senhores. Tá. Todos velhos. E aí ela ia só olhando os pensionistas dela. Quem não tinha família. Quem não se relacionava. Onde estava o cartão de crédito. Porque esses caras nos Estados Unidos recebem seguro social. Né? Por mês. E aí ela se propõe a ajudar o senhorzinho. E aparentemente. Se você viu a foto dela. Joga nas imagens Google. Aparece uma imagem dela. Que ela parece ter 80 anos. Toda de cabelo. Dorothea Pointer. Vê se acha. Ela parece ter 80 anos. Só que ela tem 50 nessa foto. Ela sabia. Ela parecia muito mais velha do que ela era. Então ela parecia uma pessoa muito inofensiva. Aí ela chegava para o cara. Falava. Vai estar com dificuldade de ir no caixa eletrônico. Tipo assim. Ah, peraí. Eu vou te ajudar. Vou te ajudar. E aí ela ia se apropriando dos dados todos. E aí ela matava o cara. Enterrava no quintal. E continuava recebendo todos os benefícios do cara. Não tinha família. Ninguém dava falta. Não tinha filho que ligava. Ninguém cuidava. Muito. E assim ela matou. Caramba. Em série. Acho que ela morreu o ano passado. Dorothea Pointer. Eu acho a história assim. Sensacional. Fala, Mônica. A chamada aqui é a assassina de inquilinos. Isso. Tem a fotinho dela? Tem. Peraí. Eu vou pegar aqui o passo para você. Depois você coloca ela para o pessoal ver. Ela é uma que está toda de cabelo branco sem dente. É isso? Ela parece muito velha. Mas ela tem 50 anos nessa foto. E esse jeito que ela conseguia se fazer frágil. Ninguém achava que ela ia matar alguém. Não. Você chegaram a ver a série do Steve Martin? Que eu falei que está na... É... Eu tinha separado no começo aqui e até esqueci agora. É alguma coisa. Murders in the Building. É. Only Murders in the Building. É. Only Murders in the Building. Que série maravilhosa. Não vi. São apaixonados por podcast. Sabe o que eu estou vendo? Que eu estou apaixonado. Você vê como é que é quem trabalha com isso, né? É uma coisa que não tem nada a ver. This is Us. Eu estava assistindo ontem This is Us. A quinta temporada. Você está em qual? Acabei a quarta. Eu estou indo para a quinta. Então. Eu comecei a quinta agora. A segunda temporada. Tem que assinar, né? Tem. Né? Você está vendo como? Eu estava vendo na Amazon Prime Video. Para na quarta. Para na quarta. Eu acabei de... Star, né? Eu ganhei a Star Plus. Aí lá tem a... Eu sei. É. Estou nessa. Caramba. Aquela série é para derrubar, né? Então. Mas você entende. Eu estou de madrugada assistindo. Estou chorando. Mas você acha que eu quero ver uma série de serial killers? Você já não aguenta mais, né? Não. Gente, no meu dia a dia eu quero ver uma coisa que me traz um outro lado da vida. Sabe que eu sou viciado? Comédia romântica. Ah, eu também adoro. Eu sei a fórmula. Eu posso te falar a fórmula certinha de como é a comédia romântica. Falei. Que mesmo assim, são duas pessoas muito diferentes. Um homem e uma mulher. Ou ele é o certinho e ela é a despirocada ou o contrário. Eles se encontram por acaso. Se apaixonam. Ela ou ele tem um amigo que é gay ou negro ou hispânico ou não sei o que que vai ajudar muito. Em algum momento um deles vai fazer uma merda. E eles vão se separar. Eles separam. O cara vê o quanto aquela pessoa fazia falta. E essa pessoa vai ter que viajar porque ela está puta e ela vai pra Europa, vai pra Alasca, vai pra qualquer lugar. Vai pra algum lugar. E essa pessoa vai atravessar a cidade, que sempre é uma cidade grande, pra tentar evitar que ela pegue um navio, um avião. Que legal. É sempre assim. Adoro. Adoro. E eu adoro. Amo, amo. Eu amo também. Porque a história é como você conta e não é o que você conta. Eu vi uma dessas comédias românticas. Por exemplo, essas histórias dos filmes, todo mundo sabe qual é a história. É. Não, e você vê os dois juntos no cartaz. Quero saber como é que conta. Você já vê que eles vão ficar no final juntos porque eles estão no cartaz abraçadinho. Agora, eu tô querendo que o mundo evolua um pouco e insira. Por que que a gente ainda não tem comédia romântica de gays? Ah, deve ter. Com certeza. Não vi ainda. Certeza. Pesquisa aí. Não que faça sucesso, que é em placa mesmo. Ah, mas já deve ter. Hollywood, não vi ainda. E aí a gente vê e aí depois a gente troca ideia se é boa ou não. É. Porque é outro formato. Vai criar uma nova dinâmica. Então, pra gente ter isso. E aí vai ser legal. Os amigos vão ser heterossexuais. Porque normalmente o amigo gay que ajuda a menina. Isso, a gente podia inverter isso aí. Mas deve ter, com certeza. Se não tiver, a gente escreve, Lela. Vamos escrever. Tem uma comédia romântica que é com viagem no tempo. Sim. Que é aquela do... Que o cara fica indo e voltando. É. Ah, já ouvi também. Que é uma... Os homens da família, a partir dos oito anos, eles conseguem voltar. E voltam. Cara, esse filme é maravilhoso. Muito bom. Questão de tempo. Questão de tempo. Nossa, como eu chorei nesse filme. Muito bom. Porque a relação dele com o pai, nossa, meu Deus. Então, né? E é uma comédia romântica diferente. Eu gosto dessa coisa. Mas eu queria ver a diversidade. É, mas deve ter. Antigamente, quando a comédia romântica nasceu, era um mundo hétero só. Total. Mas o amor tá aí pra todos, né? Então eu queria ver também. Por que que não... Mas, cara, com certeza... Cadê? O casal eles e o casal elas, né? Deve ser legal também montar uma história assim. Harry e Sally? Como que era aquele famosão? É Harry and Sally. Harry e Sally. É Harry and Harry. Harry and Harry. É. É, ué. Por que não? Mas deve ter, com certeza. Mas vai manter a mesma estrutura. Acho que vai. É emocional. É isso que eu vou te falar. Exatamente. É legal por isso, entendeu? É. É porque não deixa de ser... É a mesma coisa. Amor é a mesma coisa. É que chama o humano, né? É o humano. Pessoas. É o que o pessoal fala, né? Ah, mas eu vou escrever sobre o meu bairro. Sobre as coisas que eu sinto. Cara, vai ser universal. Porque todo mundo sente aquela coisa. Você pode falar... Eu sou de São Bernardo, né? Cresci em São Bernardo. Se eu contar na minha história de infância no São Bernardo, muita gente da República Tcheca vai se identificar. Porque no bairro dele, talvez, ele tenha as relações com os amigos da mesma forma. Mas eu escrevi um conto chamado Bonnie Clyde. Que é uma... Você participou de uma coletânea. Então, essa coletânea, que chama São Paulo Noir. Tá. Que foi o Tony Bellotto. Não é no ar de... É no ar de... Sombrio. Sombrio, né? O Bellotto me... Foi engraçadíssimo. Ele me ligou. Eu achei que era... Porque o Boris, meu tio, ele é o rei do trote. Sério? Ele imita todos os... Aliás, faz a ponte pra trazer ele aqui. Eu adoraria falar com o Boris. Pô, ele é super tranquilo. É só falar ele vem. Imagina. Quero muito falar com ele. Imagina, ele é maravilhoso. E ele imita todo mundo. Ele é o rei do trote. Ele não sabe dar um telefonema sem dar um trote. E aí, eu tava em Paris, eu aluguei um apartamento, que eu precisava acabar esse caso de família. E eu tava lá, quieta. Pra terminar. Pra terminar. Que maravilha. E aí, fiquei em janeiro lá. De repente, toca meu celular. Oi, Lana, é o Tony Bellotto. Fala, Boris. Ah, tá bom. Tony Bellotto aqui, né? Aqui. Ah, falou. Não, porque eu queria te convidar. Ah, valeu. Você pode me mandar um e-mail? Cara, e era ele, irmão. E aí, foi... Aí, essa coleção é a seguinte, tem no mundo todo. Eles pegam uma cidade, pegam escritores daquela cidade, e cada um escolhe um bairro e escreve um conto no ar naquele bairro. Que legal. E eu escolhi a Cidade de Jardim e escrevi Bonnie Clyde. É? É. É um conto claro, sombrio, evidente. Não, Cidade de Jardim ou Jardins? Cidade de Jardim. Sabe onde é a Cidade de Jardim? Perto do Jockey, ali. Cidade de Jardim, não... Morei lá antes. Não é o Jardim Paulista, é Cidade de Jardim. Não, Cidade de Jardim, que você tá vindo do Jardim Paulista. Sei. Cruzou a ponte da Cidade de Jardim, ali é a Cidade de Jardim. Ah, tá. E tem um lance com... Leia. Onde tá isso? São Paulo no ar. Da... Que editora? Você não lembra? É uma americana. Não lembro. Ah, depois você vê aí pra gente. Por favor. E vê também... Fala, fala. Só ia falar que a gente achou uma lista com cinco comérdias românticas LGBTs. Tá vendo? Fala aí, fala aí, fala aí, pra gente ver. Fala aí. Chama Alex Strangle Love, o nome de um filme, Netflix. Tá. O segundo aqui é Imagine Eu e Você. Ai, que negócio de... É... É... Aí aqui ele só não especifica de onde que é. O outro chama... Não tá falando qual que é bom aí pra gente assistir o primeiro. Mas é comédia romântica. É comédia romântica. Comédia romântica e estão falando que esses aqui são comédia romântica. Ah, são boas. Estão indo bem. Ah, tá. É... Naomi e Lai, a lista de não beijos. Legal. É, todos os nomes em português aqui, né? Com Amor Simon. Essa eu já vi e fez muito sucesso. É, Com Amor Simon eu já ouvi esse filme. Deve ter no... Se eu não me engano, na Netflix também. E aqui, Parceiras Eternas. Tá. É a última. Ah, cara. Eu vou atrás, é. Eu vou atrás também. Eu acho muito interessante quando você tem uma fórmula muito bem definida e você consegue subvivente. Tudo tem. Tá, drama, policial, todos tem. Filme de roubo, né? O Reich que eles falam. Todos. Mas você tem... É o como. É. É o como que você vai... Fala que todas as histórias já foram contadas, né? Todas mesmo. E não tem tantas também. Tem tipo... O Lapa que dá uma palestra disso. Ou não sei se são seis ou nove. É, tem uma coisa assim. Tem uma coisa assim. Um número certo de enredos, de tramas, que é aquilo ali. Que é traição. Ou é redenção. Não sei. Tem as coisas. Tem certinho. E aí pronto. E você... Quando começou a escrever ficção, qual foi a diferença pra você? Tudo bem que você... Ai, é uma delícia, cara. Você muda o final. Exatamente. Você é Deus, né? Você tá na página 143. Você fala, cara, mas podia... Faltou meu digital aqui. Pera lá. Vou lá na página 12 e largo o digital. Pá, pá, pá. É. É. Fala se eu posso fazer isso na vida real. Não, né? Posso nada. Entendeu? Então é muito... É difícil escrever True Crime. Mas você vai escrever alguma coisa sozinha ou você ainda não tá... Ah, eu tenho planos. Eu tenho planos. E nesse livro que eu tô escrevendo do Gil, vai ter uma brincadeira com isso, mas eu não vou contar. Mas vai ser... No mesmo livro? É. Acho que não. Você vai saber exatamente quando é ficção, tá? Mas você se considera uma escritora arquiteta ou uma jardineira? Sabe a diferença? Não. Pode me explicar. Não sei se é o Steve King ou é o cara do Game of Thrones lá, o... George Martin. George Martin. Acho que o George Martin fala que tem escritores arquitetos e os jardineiros. Então me explica. O arquiteto é o cara que... Ele projeta a casa, ele sabe qual o tamanho de todos. Ah, igual o Diver, tá. É. Entendeu? Você já sabe exatamente qual é o livro, toda a estrutura, os capítulos, o que acontece em cada um, sabe? Final e tudo. E o jardineiro é o cara que planta uma arma. Ele sabe que é uma macieira, sabe que tamanho ela pode chegar, mas que você vai podando e você vai... Eu sou um mix. É um mix? O Rafa é totalmente arquiteto. Ah, ele é um cara que ele planeja. Isso, e não muito, porque eu não sabia muito bem o que era essa história de planejar. E eu aprendi muito com ele, as escaletas que a gente faz. Então, claro que para os meus livros eu transpus esse conhecimento. Porque é importante essa organização. É. Do true crime eu não tenho esse problema, porque a história está desenhada. Exato. Na ficção eu tenho mais... Mas aí, dentro de cada parte da história eu sou mais jardineira. É. Entendeu? Mas eu tenho sim uma questão... Você sabe mais ou menos o que você quer e deixa rolar. Eu sei daquele dentro já de uma estrutura. Ah, tá. Então, por fora... Mas você pode se surpreender com o final ou não? Você sabe para onde está caminhando a história? Eu sei para onde está caminhando. Ah, entendi. Eu sei para onde está caminhando. Mas o como pode ser. Eu sou muito aberta também. Um personagem pode crescer. Ah, eu sou muito aberta também. Mas eu não sou tão poética no sentido de que eu vou... Pode ser escrever poesia também, né? É. Mas eu não sou tão poética a ponto que eu... Ah, eu vou sentar. Eu acho que assim, trabalho... Escrever é um trabalho. Eu adoraria que fosse como todo mundo imagina. Nossa, que... Você olha para a janela, né? Eu olho também, tá? Não, é porque é importante. Até outro dia eu estava ouvindo o Karnal falar uma coisa que eu amei. O Karnal? É, que ele falou assim, é muito difícil convencer alguém que eu estou trabalhando. Por quê? Porque escrever é pensar. Então, às vezes, você para e olha na janela porque você está pensando. Mas quem está me olhando e fala... Mas que safada. Nossa, que vagabundo. Não está falando nada. Não está falando nada. A contemplação também faz parte. E é estudar também. Ler também faz parte. Parece que você está lá lendo, mas você está... E quantas vezes você está assistindo uma coisa que não tem nada a ver e te dá um clique para uma coisa que... É isso, né? Sempre você assiste com o celular no bloco, né? É. Que é para se ver. Então, eu... Agora, não tem... Não dá para você esperar vir uma inspiração. Porque você tem prazo. É vida real. O teu produtor está esperando o teu roteiro. No filme a gente vê muito isso. Ah, eu não estou tendo uma ideia. Não, não vai dar para... E o cara martirizado há três, quatro meses. Não existe. Não dá, não dá. Ou pelo menos não é um profissional. Não, você tem que sentar e escrever. Não tem outra saída. Muita gente me fala assim... Ah, eu queria saber como que eu faço para escrever um livro, para publicar... Vamos fazer um manual. Vamos fazer um manual. Quem quer escrever? Como funciona desde... Por exemplo... Sente e escreve. Não, não. Eu sei, mas... Não, mas eu não sei. A relação com... Não, a relação com a editora. Ela te pede... Mas isso é depois que você escreveu. Aí depois. Nunca é encomendado. Ué, mas se você não é ninguém. Se você não... Não você, por exemplo, agora... Eu nunca tive encomendado. Eu tenho um dos melhores amigos, são da Dark Side Home. Mas eles te dão um adiantamento, não dão? Às vezes. Depende. Eu posso até pedir adiantamento. Mas vamos falar desse novo que você está escrevendo, por exemplo. As editoras não são muito ricas aqui. É. Sabe? Não tem essa bala, que nem é muito, muito nos Estados Unidos. Tem, nossa, recebe um dinheirão só para ficar escrevendo. Era bom. Eu tenho que trabalhar em outras coisas. Não dá. Nem eles conseguiriam que isso fosse para mim, pagando para eu ficar em casa, só escrevendo livro para eles. Mas, por exemplo... Ai, Dark Side é uma ideia. Se vocês estiverem ouvindo, podem me propor. Mas, então, o normal é você terminar o livro e sair batendo de porta em porta. Se você ainda não tem uma editora, foi o que eu fiz, é o que todo mundo tem que fazer. Como é que você quer fazer mesmo? Você quer discutir editora? Você nem sabe. Porque, assim, hoje as editoras também são especializadas. Tem uma linha editorial. Você escreveu sobre jardinagem? Você vai na Dark Side? Acho que... A não ser que seja de cemitério... Acho que não tem pertinência, né? É, primeiro você precisa escrever o seu livro. Por que escrever? Pensar em escrever e sentar em escrever tem um abismo entre essas duas coisas. Absurdo. Eu, quando eu decidi escrever, eu tinha uma fantasia... Eu queria muito escrever. Mas eu não sabia se eu ia conseguir, sem patrão e sem salário, num dia de sol, ficar sentado escrevendo. É um exercício de disciplina. Você tem que sentar e escrever. Se colocar metas, né? E produzir, cara. Por exemplo, a Glória é uma pessoa que, quando ela tá escrevendo novela, ela escreve 40 laudas por dia. Ela não levanta, não acaba, não para. Nossa! Ela é consagrada... Precisamos falar mais alguma coisa sobre ela? Premiada, ganhou o Emmy. Não tem o que falar. E ela é uma pessoa que fica... Uma operária do... Mas ela gosta, tudo bem. Mas o dia que ela não está afim, ela também tem que fazer. Não dá para ela delirar e falar, então, essa semana não vai escrever novela. Todo mundo esperando o roteiro para gravar. Tem uma indústria inteira que tá esperando aquelas páginas para seguir. Então, e muita gente acha que você tem que estar com todo o caminho pronto. Gente, o único caminho é escrever a porcaria do livro. Porque não existe nada. Se você não conseguir sentar, você pode... Ai, que eu tenho uma ideia de uma... Quero ver você contar. Por exemplo, agora, o livro que eu tô escrevendo, eu tenho três leitores. O Bias. Porque a história do Gil Rougaia é muito complexa. Muito difícil de contar. Esse é o negócio. Como é que você conta? O que você quer contar e como que você conta? Então, eu adoro. Porque, assim, eu sei muito do caso. Marcelo e Thiago, que foram os advogados, sabem tudo do caso. Eduardo, que trabalha comigo, era da equipe de defesa também. Sabe tudo do caso. Então, assim, tudo que eu conto, eles já entenderam, porque eles já têm o conhecimento. Peguei três pessoas que não sabem nada do caso. E eu tô mandando... Porque eu já mandei dois. Segundo capítulo, mandei hoje. Manda o capítulo. E é legal o retorno, porque, assim, não entendi isso aqui. Porque pra mim tá muito claro. É verdadeiro isso. E pro outro não tá tão claro. Ele não entendeu essa passagem. E eu me divirto muito quando tem assim. Mas eu não entendi isso aqui. Aí tem hora que eu sorri e falo, não, você não entendeu, porque só vai saber no capítulo 3. Aí aguarde. Ah, mas tem coisa que é porque tá confuso a escrita. Claro. E porque escrever, não é só... Você vai escrever. Porque eu sou o maior escritor. Eu escrevo... A hora que eu tô escrevendo é muito rápido. Mas eu trabalho na minha cabeça há muito tempo. Antes. Eu adoraria ser aquele escritor que escreve, joga fora, escreve e aparece. Não sou. Quando eu escrevo, já tá muito adiantado na minha cabeça. Já tá mais mastigado. Mas mesmo eu que sou esse tipo de... Por exemplo, eu acompanho muito o processo do Rafa, né? Porque a gente escreve junto. É um processo totalmente diferente. O Rafa escreve e muda. E apaga e reescreve e muda de lugar. É o seu parceiro. Eu não sei fazer assim. Bom dia, Verônica. Eu preciso construir tudo na minha cabeça. Eu penso, penso, penso. Por isso que você vai me ver olhando pela janela. Olhando o passarinho sentado lá fora pensando. Eu tô lá construindo. E quando eu tô lavando louça, tô pensando. E quando eu tô tomando banho, tô pensando. E quando eu tô no supermercado, é por isso que às vezes eu esqueço coisas. Porque eu tô um pouco em outro mundo. Eu tenho esse processo. Então, quando eu sento pra escrever, nesse jorro, já sai uma coisa bem mais adiantada. Só que é o começo. Quando eu termino de... Que eu já escrevi aquilo três, quatro vezes. Começa uma coisa assim. Repetição de palavra. Repetidamente. Emocionalmente. Momentaneamente. É um saco. Você não quer ler cada mente. E você, quando tá criando, você não tá pensando na gramática da coisa. Na estrutura das frases. Dando vazão ao que tá... Por isso que é legal. Porque é muito de inspiração. Beleza. Quando acaba a inspiração, começa o trabalho. Aí você tem que corrigir o texto. Corrigir a estrutura dele. Ver se você tá fechando bem. Tem os ganchos. Como você tá abrindo. Como você tá fechando. Você tá enganchando a pessoa pro próximo episódio. Ou capítulo. Ou... Então, é trabalhoso. E é um trabalho solitário. É um trabalho... Não é assim. Ah, daí eu vou mandar pra editora. Eles vão revisar. Isso aqui, gente. É revisar alguma coisa que tenha te passado. Mas não é escrever pra você. Claro que não. A preocupação é toda sua. Mas então, só voltando a esse processo. Você terminou. Mandou pra Darkside. Você achou que ela tem a ver tudo com o livro que você escreveu. E aí, ela vai te falar. Queremos publicar. E aí? Aí tem uma parte jurídica. jurídica de contrato. Blá, blá, blá. E aí tem a parte querendo publicar. Então, vão mandar pra revisão. Aí começa a parte que você vai treinar a sua humildade. É uma... Porque o revisor vai meter a caneta ali. Vai falar. Corta. Tá muito comprido isso. E você tá pegado naquele texto. Mas ele vai tirar aquela parte que eu gosto. Então, vai tirar. Entendeu? Ou vai pôr. Ou vai pedir explicação. Ou vai corrigir. Enfim. E aí vem as críticas. Tá confuso aqui. Melhores. E aí eu conheço um cara que uma vez me pediu. Me ajuda. Me ajuda. Mandar meu livro. Aí ele ficou super ofendido quando a editora fez as críticas. Foi embora com o livro. Tá bom. Publica sozinho. Caramba. A editora tá interessada que nós seremos o sucesso. É. Não é? Entendeu? Então... Não quer cortar seu livro por cortar. É. Não tem um sádico prazer de te ferrar. Ela tá querendo o melhor produto do mundo. Por isso que é importante você achar uma editora também que tenha a ver com você. que tenha os mesmos... Uma afinidade. Então com a Dark Side eu tenho uma super afinidade. Né? Então... Pouquíssima... Não lembro de ter tido uma discussão com eles. Aí vem a revisão. Aí você aceita ou não aceita as modificações que são pedidas e propostas. Aí vem a... Os planos de capa que eu não... O Chuck que fez as capas dos meus livros. Você acha que eu vou sentar com o Chuck pra dar... Gente, ele é o rei da capa. Ele é maravilhoso. Eu posso... Lógico que se ele puser uma coisa aqui... Um venizinho. Me avilta. Né? Não. E isso, né? Que é... Cara... Se você olhar... Não sei se dá pra ver na imagem. É isso, cara. Cara... É o passarinho. Não é um gavião, né? Mas um passarinho também pode complicar. Então, um cara que lê o livro... Não sei se o pessoal vê aqui que tem venizinho só aqui na... Na garrinha e no... Cara, isso é... Esses detalhes são... São maravilhosos. Não, e cada abertura, né? Se você olhar... Abertura de capítulo? Né? Quer ver? Peraí. Ó. Você vai ver... É, se você for... Essas gravuras antigas, né? Tem desenhos maravilhosos. Você vai indo o que você vai tendo. Tem as coisas de página... De... Em cima de página. Alguns deles são símbolos. Eles são incríveis, cara. Ah, tá. E vai ler pra entender, né? Entendi. Então... E os meus livros de true crime, então, que eles puseram meus cadernos, por exemplo, nos casos de família. E essa parte você também aprova, né? Eles te mostram. A gente compartilha, mas... A gente compartilha dentro de uma orientação de arte, eles que dão, né? Claro. Isso, isso. Já mais dirigido, porque eu também não sei. Ah, eu quero um ursinho na capa. Agora vamos pra parte que eu acho que é mais complicada, porque é uma coisa nova aqui pros brasileiros. Que é a adaptação pra uma série da... Ah, eu sofri. Como que é? O meu livro pra eu mesmo adaptar. Então, como que é? Foi sofrido, chorei muito. Como que foi o convite? Vocês que apresentaram? Foi um pitch? O convite foi... Tava pronto o livro já. Foi um diretor da Netflix que leu. Porque era André Kielmoor. Esse diretor... É, agora tá aí lá na capa, mas você publicou com o pseudônimo. Eu e o Rafa, a gente tinha um pseudônimo. Por quê? Ó. Você achou que não iam... A gente não sabia primeiro se a gente ia acabar. Isso aí, né? A gente começou meio que uma brincadeira. Que humor é sacanagem. O Rafa tava num momento que ele tava em dúvida se o que ele escrevia era bom ou se as pessoas já compravam porque era Rafael Montes. Tá. Eu podia ser um desastre na ficção. Era a primeira coisa de ficção que eu escrevia. Não tinha resposta nenhuma. Então, a gente... E a gente sempre pensou em contar, mas a gente resolveu fazer essa brincadeira. Com essa Andréia Kielmoor. Ah, olha esse nome. É Kielmoor, né? Mas a gente foi lá. Tá bom. Aí a gente... Um diretor da Netflix leu o Bom Dia, Verônica. E o Rafa teve uma reunião por causa dos livros dele. E o cara perguntou se ele conhecia o Andréia Kielmo. E aí a gente começou a tratar. Foi a primeira vez que foi direto o autor e streaming, né? Que em geral vem pela produtora e tal. Dessa vez a gente vendeu pra eles a história. Só que na hora de adaptar, são linguagens diferentes. Nem tudo que você lê dá pra você ver. É outro veículo de comunicação. Que não é só a palavra. Porque quando eu te escrevo um livro, eu conto com a sua imaginação. E quando eu coloco na tela, é outro peso. Uma gotinha assim pode pôr fogo em tudo. Então, você tem que escolher um recorte. Você não tem o pensamento. Porque aqui, a Verônica tá em primeira pessoa. É a visão dela. Então, você está na cabeça dela. No livro. E você só tá onde ela tá. Mas na série, aquela série que é o cara falando o tempo todo. Desde você tem aquela série. You. Ah, You. Me cansa. É chato você estar num audiovisual, você estar na cabeça de uma pessoa. Você tem que contar pela cena. E não... E aí a gente... Eu, Rafa, a gente tem muita ideia, cara. É uma coisa muito louca. E a gente gasta. A gente gasta. Ah, vamos gastar. Vai que pega a Covid e morre amanhã, né? Melhor já gastar a ideia e já botar na rua. Então, tem muita coisa que... Vai estar engraçado escrever Boa Tarde, Verônica. Por quê? Porque o livro a gente... A gente escreveu o livro, vai. Já era desde sempre. Ah, é? A gente escreveu Bom Dia. E aí a gente adaptou pra série. Só que aí a vida corre atrás. Então, a gente teve que escrever o Boa Tarde primeiro pra série. Antes de ter um livro. Antes de ter um livro. Mas a gente tem a história. Olha, aí a gente agora vai fazer o reverso. Entendeu? E aí, por exemplo... Aí a gente teve que incluir na série. A gente vai ter que incluir no livro. Coisas que tem na série, mas que não tinham nesse livro. E aí? Ah, não sei. A gente vai dar um jeito. Doideira. É uma doideira. Porque tem diferenças. Tem até sites que já brincaram. As diferenças entre a série. Vai ser Bom Dia, Boa Tarde e Boa Noite, Verônica. É, mas acho que talvez pra série vai ser sempre Bom Dia, né? Pra série. E qual é o controle que você tem sobre a série ou nenhum? Como que é? Define controle. Controle é tipo, não gostei disso. Muda, escolhe os atores. Não, a gente tem um baita no respeito, gente. Autor, imagina. Eles são super... É deles. A série é deles. A série é deles. É deles. Eles fazem o que eles quiserem. Mais ou menos. Porque é um mercado de muito respeito. Por exemplo, não, eu nunca fui aviltada de uma coisa que eu não gosto e ser obrigada. Eu acho que... Você tem que entender assim, livro, a gente manda. Quem escreve, manda. É uma arte individual. Audiovisual, há uma arte coletiva. É muito diferente. Por quê? A série, ela não é só história. Cada um que entra ali dá sim a sua contribuição e criação. O figurino conta a história. A maquiagem conta a história. Fotografia conta a história. A direção conta a história. Sabe, todo mundo vai acoplando ali partes que vão enriquecer muito e vai ter aquele resultado. Eu não sei o que aconteceria se o diretor resolvesse filmar tudo em cinza. Preto e branco. Preto e branco. Tudo mais sombrio. Tudo mais nublado. Será que era... Então, a série não é só de quem cria a história. A série é um trabalho de muito mais gente. E contempla a criação de todo mundo. Tem o showrunner? O showrunner ficou o Rafa. Ele era bem mais experiente que eu. O Rafa já tinha trabalhado na Globo. O showrunner é quem pensa a série como um todo. E ele é bem bom. Ele que é o showrunner. Mas assim, eu e o Rafa tivemos uma parceria muito sólida. Nunca o Rafa fez nada. Tomou nenhuma decisão. Nunca aconteceu dele não ter conversado comigo. E a gente sempre concorda. A gente tem coisas que a gente discorda. Briga. Acabando esse livro sobre o final, a gente teve uma briga de bater porta. Sério? Eu saí, larguei ele lá. Vai se ferrar. Cheguei três da manhã. Não, é porque tem, porque você discorda. Não quero, não vou acabar assim. Não vai ter jeito. Não é. Não, mas eu não vou. Mas eu vou. Então, mas a gente se respeita e a gente discute até chegar, cara. Porque é nosso, não é mesmo? É claro. Então, eu nunca tive uma situação que uma coisa foi empurrada pra mim igual ela abaixo. Mas eu senti algumas perdas do livro pra série. E certamente vou sentir agora da série pro livro. É, não tem jeito. Então, não tem, porque obviamente que o livro não será a série escrita, né? Será outra história porque vem de um livro também. É uma continuação, outra linguagem. Tem coisas que eu não coloquei na série, nem o Rafa, mas que a gente quer pôr no livro. Mandíbula, agora é a sua hora. O que você tava guardando de perguntas aí, agora é a hora. Tem bastante coisa legal aqui. Então, vamos lá. Primeiro eu vou ler um superchat aqui do Cris Catupiry, que ele falou que é fã demais da Ilana. Eba! Tem e leu todos os livros dela e é fascinado por esse assunto. Maravilhosa. Cris é quem cuida do nosso comercial aqui. Amei o Cris, muito bom. Cris, obrigada. Fez minha noite, tá bom. O Luan DR, ele falou aqui, pergunta pra Ilana depois se teve algum caso que ninguém conseguiu desvendar. Aí eu vou completar aqui. Se teve algum caso que você se envolveu e não conseguiu chegar a nenhuma conclusão dentro do caso. Não, teve que demorar mais, mas assim, se eu te falar... Vou pensando aqui. Manda outra. A Carla Dias na Amazon. É o nome do perfil, tá? É, Carla Dias da Amazon. Carla Dias na Amazon. E Carla Dias é quem... É a Suzane. A Suzane no filme. Falei com ela vindo pra cá, no caminho. Ah, é? Falando dos telefones. Aí ela pergunta aqui. A Ilana não pensa em escrever sobre casos que ela não esteve envolvida? Aí você escreveu, claro, mas acho que ela pergunta sobre mais casos. E ela falou que queria muito saber sobre a opinião dela sobre o caso da Madeleine McKean. Então, como ela se chama? Carla Dias na Amazon. Carla Dias na Amazon. Eu só escrevi caso que eu tô envolvida, fora o primeiro livro que você quer dizer é o Quilhas Internacionais, mas os outros brasileiros, eu entrevistei os que estavam vivos. Agora, você imagina que eu mal consigo ter tempo de escrever o que eu tô dentro. Por exemplo, o caso de Itaqui é um caso que eu quero escrever muito. Que é suicídio ou homicídio. É uma baita de uma história. O caso do Gil que eu tô escrevendo. Eu tenho uma fila de coisas que eu ainda quero contar. O caso dos canibais de Garanhuns. O quê? Sim, o caso que eu fui falar com eles, assisti o júri, tenho tudo isso. Tô por fora desse caso. O caso dos emasculados do Maranhão, que é um serial killer que matou 42 meninos. E emasculou todos eles. Eu tenho tanta história que eu tô dentro, que eu participei ou da investigação, ou acompanhei a promotoria ou a defesa. Aí, se eu for ainda pegar caso que eu não... E assim, é muito complicado do jeito que eu gosto, que eu vou pelo processo, tal. Porque o caso que eu não conheço, eu tenho que me interar de tudo desde zero. Mal consigo ter tempo do que eu já tenho em mãos e tô dentro e conheço profundamente. Então, o tempo mesmo é uma questão difícil. Era bom ficar indo e voltando, assim, mas eu não tenho essa família. Então, por isso. Ó, eu mandei algumas pra você aí também. Ah, tá. Você mandou aqui perguntas pra mim. Vou ler aqui no meu. Asus. Mas enquanto isso, o Renato Klein falou aqui, ó. Gostaria de saber se a Ilana assistiu American Murder Family Next Door, da Netflix. Não. Sabe qual que é? Não. É um negócio inacreditável. Sério? Essa eu assisti. Recomendação do meu pai. Meu pai assistiu e falou, cara, você precisa assistir. É de um cara que some a esposa e as duas filhas do nada. E a história é alucinante. É um negócio bizarríssimo. Eu sei, eu li o livro. Não, peraí. Não é do... Me fala o autor. O autor, eu vou pesquisar, mas... Não é aquele escritor de policial que tem vários livros publicados? Esse caso é real. É o caso da morte da Shannon... É dos franceses? Acho que não. Acho que são americanos. Chama Shannon Watts. A esposa e as duas filhas juntos também. Ah, não. Eu vi um da família inteira francesa que todo mundo desaparece. Não, não vi esse filme. É bom. Depois você vai me mandar todas essas recomendações. Eu mando, porque esse é demais. É uma história muito bizarra. Muito, muito bizarra. O Juliano Rocha perguntou aqui se você poderia perguntar um pouco sobre o caso Pesseguini. E qual a sua opinião a respeito. Estão desde de tarde com esse caso Pesseguini pendurado aí nos comentários. Então, gente, lá em Extrema, eu fui para isso. Eu fui ter uma... Dar uma palestra, uma conversa no teatro lá do Festival Literário, junto com Guido Palomba, sobre o caso Pesseguini. Eu lamento tanto esse caso. Eu tenho uma opinião muito diferente do que foi veiculado como desfecho do caso. Eu acho a ação que aconteceu naquela casa muito complexa para um menino. Muito complexa. Para uma pessoa só, inclusive. São quatro pessoas assassinadas, não ao mesmo tempo. Isso é com pai e mãe policiais treinados. Então, quando a mãe, inclusive, era uma policial que trabalhava na rua. Você acha que ela demoraria quanto tempo para desarmar o filho dela? Então, eu tenho questões... E eu não... Uma coisa que me incomodou... Não estou dizendo que não está certo. Eu não posso falar nada. Eu não estava no caso. Mas me incomoda quando a perícia vem pós-pergunta. Quando a perícia corre atrás da imprensa. A imprensa pergunta. Aí a perícia... Ah, achamos. Achamos aqui. No caso do Pesseguini, teve muito isso. A gente cobrava. E aí aparecia uma prova que explicava. Não acredito que esse menino tinha uma doença. Que é uma doença que, inclusive, enfraquece. Eu tenho dúvidas também sobre o vídeo dos carros. Que eu não acho tão claro tudo que todo mundo enxergou. Tem também uma entrevista com o coronel da Polícia Militar. Se não for coronel, me desculpe, tenente. Não sei. Que depois sumiu. Onde a mãe do menino tinha feito uma denúncia grave de corrupção no batalhão dela. Então, você tem várias questões que, para mim, não ficou tudo redondinho. Só que aí você tem um problema. Está todo mundo morto. Outro problema é que, quando eu fui na perícia... Uma das vezes que eu... Eu sempre ando com muito... Me consulto de outras coisas. Uma das vezes que eu estava na perícia, eu fiquei sabendo que, quando o perito chegou no local do crime, tinha, tipo, 100 policiais lá dentro. Que é uma coisa que atrapalha muito. Porque a perícia, ela é uma coisa que precisa de precisão. Se você chutar o cartucho, você já não sabe o lugar original dele. Jura que você queria achar uma pegada se 100 pessoas entraram lá dentro? De quem seria a pegada? Então, tem questões nesse caso que, para mim, não arredondou. Não tem para quem perguntar. Está todo mundo morto. Eu acho difícil esse menino, com essa pouca idade, com esse histórico médico que ele tinha, planejar uma ação policial tão bem estruturada, com tantos lances, assim, que se eu escrevesse na ficção, todo mundo ia falar, ai, que forçada, né? Sabe? O cara matou, daí ficou todo mundo morto, daí ele pegou o carro, daí ele foi na escola, daí ele voltou. Sabe? Eu acho assim, e mesmo o suicídio dele, o suposto suicídio, o alegado suicídio. Então, é um caso que me incomoda e, infelizmente, para mim, ficou ainda, eu não fiquei convencida. Eu entendo tudo o que me explicaram, mas eu não senti, não me convenceu internamente, não tive uma convicção, assim. Mas eu não li o processo. Então, eu não vi a perícia, eu não vi os laudos, eu não estava lá, então, mais difícil, porque daí você, quando você trabalha no caso, você tem outras percepções diferentes do que como eu, que vi pela televisão, porque é outro cuidado que você tem que ter quando você acompanha uma coisa pela mídia. Claro. Ó, o Denis Tacitano faz um trabalho social apoiando ex-presidiários que querem mudar de vida. Meu Instagram é arroba.denis.tacitano.com.br. Siga lá, então. Ah, que beleza. O Ítalo Almeida, Nietzsche, ele fala aqui. Nietzsche dizia, e se tu olhares durante muito tempo para um abismo, o abismo também olha para dentro de ti. Como estudar esses casos e não ficar fascinado, admirado por essas monstruosidades? Tendo por que voltar. O Nietzsche não tinha, eu tenho. Eu tenho um marido que eu amo e que me ama, uma vida muito legal com ele. Eu tenho filho, uma família, irmãos muito bacanas. Minha mãe ainda é inteirona, falando lá no meu Instagram, participando. Eu tenho meus filhos, meus netos, minha nora que eu convivo, participo. Então, cara, você para lidar bem com a morte, você tem que lidar bem com a vida. Você tem que estar bem na vida. Se você não está de bem com a sua vida, não dá mesmo, você vai ser abduzido pelo abismo. Entendeu? Porque realmente é um mundo de uma miséria, de uma dor, e você faz um exercício de compaixão todos os dias e de tolerância e de uma tentativa de não julgamento. Porque se eu ficar gritando, psicopata, maldito, não escrevo nada, não reflito nada, fica tudo no mesmo pé que começou. Eu acho que o grande segredo é esse. Quando você tem, você consegue sair porque você tem para onde ir, entendeu? Você passa um dia, às vezes, de cão, como eu sei que eu vou passar amanhã, que eu vou nessa reprodução simulada. Eu sei que eu vou sofrer. Eu sei que eu vou ver uma moça que está acusada de homicídio e que não foi ela, que ela nem está entendendo por que ela está acusada. Eu sei que eu vou ver um promotor que está acreditando na culpa dela. Ela foi ameaçada de morte. Ela vai estar com medo. Eu vou estar com medo de estar lá. A gente está procurando. A gente sabe o que está procurando, mas não sabe se vai achar. Vai ser tenso com os peritos. Mas quando vai chegando a noite, quando vai anoitecendo, eu tenho vontade de ir embora porque eu tenho quem me abrace. Eu tenho uma vida muito legal. E eu acho que isso que faz você não ser sugado. Entendi. A Josinha. Boa noite, Lana. Soube que a Suzane ainda não foi solta porque não passou no teste psicológico de Rorschach. Ah, Rorschach. Não, ela que não quis sair. Ela tem dificuldade. Cujo resultado revelou que ela já se arrependeu de matar a mãe, mas não o pai. Será que o Chico não foi solto também por isso? Eu não conheço esse laudo dela que diz isso. Eu nunca li. Se você tiver, pode me mandar. E aí eu posso emitir uma opinião. Mas eu não conheço esse laudo que ela se arrependeu da mãe, se arrependeu do pai. Não. Desconheço. Desconheço que ela esteja impedida de progredir, é o que eu sei. Ela mesma tem dificuldade de assumir uma vida aqui fora. Até sai, não sai, sai, tem namorado, volta e tal. Mas ainda não tá. E não acabou a pena dela, né, gente? Tem que considerar isso. E... O Chico... A questão não é essa. O Chico, ele é de uma época que se você podia o duplo binário, que era acusar uma pessoa e ao mesmo tempo dizer que ela tinha que ficar presa porque ela tinha doença mental. Depois ficou... Na lei isso foi extinto. Ou é doente mental, ou é pena. Não pode ser tudo. E o Chico tem uma pena, tinha uma pena pra cumprir. Só que é um caso de muita repercussão. E aí começou a discutir, mas solta, ele vai matar de novo? E não tem como prever o futuro. A gente não joga tarô pra soltar uma pessoa. Ninguém pode responder se o cara, quando sair, vai matar de novo ou não vai. A gente, nessa futurologia, não cabe na vida. Então, o que que acontece? Todo mundo começou muita repercussão, uma cobrança muito grande. Enquanto isso, saiu o maníaco da Cantareira, que matou não sei quantos. Enquanto isso, saiu... Eu esqueci, não posso falar o nome de verdade dele. Tá não, aí no meio de Brasil, eu pus um pseudônimo. Que também foi solto, matou 24 mulheres. O Chico matou duas mulheres. Realmente, naquela época, uma vida boêmia. Um cara com problemas com álcool. Enfim, toda uma hedonista. Já se passaram, já nem sei... Isso foi 66 e 76. Nós estamos em 2021. Então, eu não entendo ter acabado a pena. Eu não gosto de brechas de lei. Eu acho que o que usaram com o Chico é o que usaram com o Champinha. Mesma coisa. Eu acho que se vocês acham que essas pessoas não devem sair nunca mais, eu acho que então a gente deve... Quem acha isso deve se reunir e deve propor uma mudança de lei, que isso seja votado. Mas enquanto isso, não dá pra você pegar um caso que tem visibilidade, que tem repercussão midiática e dar uma ajeitada neste caso. E todos os outros casos que você não conheceu, que não saíram na mídia, podem evoluir normalmente. Então, mas o Chico... O Chico é muito... Ele tem narrativas diferentes. Quando ele conversa com jornalistas, é uma narrativa. Com psicólogos, é outra narrativa. Com juristas, é uma terceira narrativa. E o mais legal, quando ele conversou comigo, é porque ele não tinha uma narrativa pra uma escritura. É, ele não tinha uma coisa pronta. Então, por isso que a entrevista com ele, que tá no Médio Brasil, se torna interessante, porque ele não tinha nenhuma resposta já treinar. Porque ele tá falando sobre isso desde 1900 e nada, né? Então, as narrativas vão se sofisticando. Então, quando ele fala com os psicólogos, ele fala da mãe branca, da mãe preta, da primeira vítima, da segunda. E que não é nada desse discurso quando é jurídico, e que não é nada disso quando é imprensa. Então, eu não acho que tem a ver com esse aspecto, não. Perguntaram aqui pra Ilana se ela assistiu Mindhunter. Gente, eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Mindhunter é o seguinte. Esse cara que escreveu Mindhunter, é meu livro de... Eu comprei esse livro. Ele saiu nos Estados Unidos, se eu não me engano, em 1996. Eu comprei esse livro e ele foi minha primeira bíblia. Através dele, eu estudei o Douglas. Eu estudei toda a bibliografia do Douglas. Ele é um gênio, ele é incrível. Pra explicar quem é o Douglas... É o autor. Mas é o agente do FBI, não é? Isso que escreveu o Mindhunter. E aí, eu aprendi muito do que eu sei, ou no começo, com ele. Comprei tudo de outros agentes. O Hessler também escreveu. Tudo que ele usa na bibliografia, eu fui estudar. Muito que bem. Eu conheço profundamente. Eu tenho até hoje a primeira edição que eu comprei desse livro. Aí, saiu a série. Que é bem... E precisar ler esse livro, né? E daí, cara, eu turmo. Porque eu já conheço toda a história. Eu conheço profundamente os casos que o Douglas contou. Então, pra mim, fica muito... Eu entendo, porque esse interesse eu tive lá em 96. Durou bastante. Ainda consulto os livros do Douglas. Ele tem um livro muito bom sobre a Joi Benet também, que é uma menina que foi assassinada. Tipo o caso Madeleine. Mas a Madeleine sumiu e ela foi assassinada. E ele escreveu muito bem. Então, até hoje eu consulto. Mas assim, e de novo, pra mim, eu assisti, sei lá, três ou quatro episódios, porque eu tenho que assistir, faz parte de eu estar informada. Mas não é o meu lazer, né? Eu entendo e eu torço muito pra que seja de todos vocês. Porque é o que alimenta essa roda. Mas, às vezes, quando eu quero descansar e relaxar, não é um Mindhunter. Apesar que o Mindhunter é uma história que eu conheço muito. Mas outras séries eu vejo profissionalmente, eu tenho que assistir. Mas, muitas vezes, não é bem na hora do lazer. É na hora do trabalho mesmo. E eles meio que, na série, eles criaram uma cartilha de pontos que um serial killer... Todos os serial killers, mais ou menos, batem nessa cartilha, né? Em alguns pontos. E daí perguntaram se o serial killer... Os brasileiros se encaixam em alguns aspectos. Aí eles falavam de... Desculpa, interromper. Mas como voltar pra cena do crime, de começar matando animais, esse tipo de coisa. Então, o que eles fazem, esse grupo do FBI, o que eles fazem é um estudo estatístico, que é um bom guia, das coisas mais comuns que se repetem entre eles. Mas, como é que eu explico a estatística? A estatística é assim. Se eu entrar numa... Se eu fizer um trabalho de pesquisa só na penitenciária, eu posso chegar à conclusão estatística de que todo mundo que cometeu crime usa Havaiana. É verdade. É porque a Havaiana leva ao crime? Então, entende? É um estudo que eu respeito e que é muito útil, mas tem que saber o que você tem na mão. Não é porque uma criança faz xixi na cama até os 12 anos de idade, que é... Ou porque ela põe fogo em coisas, ou porque ela é cruel com animais, que ela com 5, 6, 7, 8 anos, que ela vai ser um serial killer. Isso não determina o futuro criminoso. Isso é uma estatística ao revés. Quem ficou criminoso, grande parte, tinha isso no seu background. Mas isso não é a causa do comportamento criminoso. É mais complexo que isso. Seria maravilhoso ter essa tabelinha, gente. separados ao nascer, né? Então, só que não funciona. Precisa tomar um pouco de cuidado com a estatística, que é muito boa quando você tem um entendimento do quanto ela pode ser manipulada. Tem muita gente aqui no chat falando sobre o caso Evandro. Vai ter que perguntar para o Ivan Mizazuki. Ele que conhece o caso Evandro bem. Eu sou a espectadora dele. Então, não tenho conhecimento profundo sobre o caso. E também o pessoal perguntou se você pode falar um pouco sobre o caso do Lázaro também. É colocar ele como serial killer e ele não era um serial killer. Gente, o Lázaro é um criminoso que estava em fuga, com alta periculosidade, com vários antecedentes criminais, inclusive assassinatos. E não tem... Ele foi muito... Isso tomou um volume assustador em a mente do Lázaro. Gente, ele é um homem violento, com muitos antecedentes criminais, numa fuga desesperada. Então, ali, o conhecimento que tinha que ter era prático, tático, e não psicológico. Posso ficar aqui inventando o que falar horas sobre a mente de um criminoso como ele, mas, no caso aqui, todo o trabalho tinha que estar voltado para questões táticas e práticas. Os celulares que estavam sendo utilizados, os celulares roubados pelo grampo do e-mail para entender de onde estava. Ele tinha que pegar sinal para onde ele ia. É uma caça, mas é uma caça tática e não uma caça psicológica. Se ele fosse preso vivo, aí, sim, a gente podia entrevistar, entender, fazer um histórico, chegar a conclusões, mas, naquele momento, o que se tinha, e não era uma... Você tem que saber... Porque, assim, o perfil criminal é muito legal, mas você tem que saber para que você está usando, para que você está fazendo. Ele não serve para tudo. e ele não soluciona caso. Ele complementa o conhecimento. Entendeu? Então, eu acho que o caso do Lázaro ganhou uma repercussão absurda. muito cacique para pouco índio, naquela situação, muita gente no comando, equipes, como é comum no Brasil, que não se conversam. Você tem várias equipes, uma polícia militar, a polícia civil, o exército. Ninguém, não tem uma coordenação geral, que eu acho que foi uma coisa ali que liderasse, precisava de todo mundo ali. não que eu tiraria alguém, mas a gente não tem aqui o hábito da força-tarefa. O que é uma força-tarefa? É quando você junta vários saberes numa equipe só com um objetivo. Então, você tem a polícia civil, você tem a polícia... Quando eu estou num caso, como o caso do monstro da Seasa, que foi lá em Belém do Pará, um ano, a gente ficou numa investigação. O cara estava matando, a gente não sabia quem era nem onde estava. Para investigar esse caso, a minha equipe tinha psicólogo forense, psicóloga, no caso, Adelaide Caires, que foi comigo todas as vezes. A gente chamou o exército, a gente chamou o especialista, porque no perfil que eu fiz, provavelmente, esse moço tinha passado pelo exército. Ele era um especialista em cordas, eu chamei um sargento especialista, um general trouxe lá para mim, para me explicar os nós que ele dava para matar as crianças, os graus de dificuldade. Tinha um corpo que foi encontrado já com insetos, veio um entomologista dizer ali quantas horas, porque tinha uma discussão da hora da morte desse menino, o pai dizia que ele desapareceu cinco da tarde, a gente achava estranho já ter, foi o corpo achado, sei lá, nove da noite, já ter. Então, enfim, você precisa de uma junção de muitos saberes para você, quando você faz uma força-tarefa. Eu acho que, para a gente, ainda falta um pouco essa cultura dessa equipe multidisciplinar, onde cada um tem seu saber, mas tem que ter uma liderança, esse caso do monstro da SEASA, o delegado do caso, Paulo Tamer, um delegado muito experiente, que não importa, eu fiz isso, a psicóloga, mas ele tinha a liderança do caso, era para ele que todo mundo se reportava, então ele sabia exatamente em que ponto estava todo mundo que estava trabalhando. e era isso. E para, teve o pessoal, todo mundo elogiando muito o seu trabalho, falando... Ai, que bom. É incrível quando a gente anunciou você como tem gente que é seu pai. Ai, que bom, eu trabalho tanto, gente, olha, eu fico feliz, porque eu reconheço... Não, porque você fica tão isolada lá. Então, é conhecimento, é uma grande gasolina. Claro. te alimenta, você fala assim, bom... Para você produzir mais. É, porque o que eu gosto é de expandir conhecimento. é causar reflexão, eu gosto de incomodar no bom sentido, eu gosto de provocar. Os filmes, por exemplo, são... Claro que eles são feitos para você pensar, eu brinquei com você aqui, para provocar, porque eu acho que a gente cresce quando reflete. Os meus livros todos, tanto a ficção como os reais, então, é isso, e eu fico feliz com essa repercussão. Foi. aí, onde eu queria chegar. 99% das pessoas. Ah, e agora nós vamos falar de 1%? Porque teve, quando a gente começou a falar, logo no começo do papo, você falou um pouco de progressão de pena. Ah, eu sei, você é. Aí, teve um cara que mandou dois super chatos aqui, e eu não sei se vocês importam de eu lê-los. Não sei, eles são ofensivos? Não, o primeiro não, o segundo eu dou uma moderada. mas ele fala aqui, escorreguei, assassinei e esquartejei duas pessoas, mas está tudo bem. Eu leio Homero e Dostoiévski, estou a salvo. Então, eu diria para ele o seguinte. Eu não entendi por que ele falou isso. por causa do Francisco Costa Rocha, do Chico Picadinho. Então, é assim, quando você reduz qualquer pessoa a um erro, e ela se torna só o erro, quem tem o problema é você. A gente tem que suportar mesmo, mesmo os erros piores e mais graves, e elaborar métodos de trazer essa pessoa para uma vida sem esses erros. agora, se você acha isso, que você, então, vai pela pena de morte, vai lutar por ela, vai tentar convencer o seu país de que dá o poder de vida e morte para o Estado, e aí o Estado que resolve, se você vive ou morre, pode ser uma coisa boa. Fica aí a cargo de cada um. Eu sou super contra e luto, sim, para não pena de morte. Perpétua, eu sou disposta a discutir, eu acho que existem realmente situações, alguns casos que isso poderia ser considerado se a gente não for só condenar preto e pobre, porque a gente tem esse problema, se eu te mostrar o laudo pericial do caso que eu vou amanhã, que numa época digital, porque eu até entendo que se economizava filme, quando eu comecei, tinha um problema, a perícia recebeu uma cota de filme, fotográfico, que tinha que durar até a próxima cota, então, os peritos não podiam tirar quantas fotos eles quisessem de um local de crime, hoje é digital, eu tenho um laudo com 12 fotos, por favor, por que que não tem 100 fotos? Mas nem foto de comida, você tira mais de 12. Entendeu? Então, eu fico, aí se essa lei que ele quer for igual para todo mundo, não de pena de morte que eu sou contra em qualquer caso, mas... E aparentemente também, ele falou aqui que é contra pena de morte, tá? Tá, então ótimo, mas se ele quiser discutir perpétua e de uma maneira que a gente não tenha dúvida da autoria, ok, agora, ter perpétua com o tipo de cultura de prova que a gente tem aqui, onde as palavras de um promotor gritando como se ele estivesse num programa policial vale mais do que uma prova científica colocada na mesa, num caso que você peca que não tem nem laudo, não tem nem foto, tem nada, você fica... E é assim mesmo que você vai achar, eu fui num júri kafkaniano que o réu era acusado de homicídio, que ele alegava legítima defesa, e atentem, ele era surdo, o cara não conseguia ouvir o próprio júri, fala sério, então, enquanto a gente ainda tivesse a precariedade, ele era pobre, evidentemente, essa precariedade que não tinha lá alguém pra ajudar esse homem a ouvir o que tava acontecendo, não dá pra concordar com nada, tem que progredir mesmo, tem que soltar todo mundo. Aí, no outro, só pra passar rapidinho aqui, ele fala que esse tipo de pessoa, ele fala do Nardone e do Pedrinho, não são vítimas da sociedade, são a escória da sociedade. Tem direito à opinião dele. Beleza. Ilana, muito obrigado pelo papo, imagina, tava ótimo. E a gente sempre termina aqui com três perguntas que eu faço pra todo mundo e com você não vai ser diferente. A gente tá aqui celebrando seus livros, sua carreira, sua história de vida e olhando pra trás, Ilana, qual foi o momento mais difícil pra você ou na sua carreira ou na sua vida? Vamos falar da minha carreira. Tá. Eu acho que teve dois momentos difíceis. Um foi, com certeza, a condenação do Jirugai. eu fiquei muito decepcionada. O sistema, como funciona, dos erros que eu encontrei nesse caso, foi pra mim muito marcante. Perceber como com nada, nada na mão se condena uma pessoa. inclusive porque no caso do Gil, a única prova material que existia contra ele era um pé numa porta. Um pé numa porta de uma equipe de perícia que usou o sapato errado pra fazer do pé esquerdo quando o chute foi com o pé direito. E quando a gente pede a porta no júri pra tentar uma análise, a porta sumiu. Então, condenar uma pessoa assim pra mim foi uma enorme decepção. foi um ponto assim muito duro. E na ficção, acho que o ponto que doeu assim foi a estreia dos filmes nos cinemas, que é o grande sonho, que foi um de... Foi bem na época. Não, foi um de antes do lockdown em São Paulo. Caramba! Era pra ser, né? Obviamente, dia 19 ou 17... Quando foi? Ia sair... Eu lembro que ia sair... Desculpa... Na quinta? Não, mas ia sair no dia do meu aniversário. Que é o qual dia do seu aniversário? Dia 3 de abril. Não, mas ia sair... A pré-estreia no cinema era 17 ou 18 ou 19 de março. Que ia ter a pré-estreia. Mas ia sair mesmo. É porque... Por que ia sair no seu aniversário e jogaram pra março? Não, não jogaram pra março. Que ia ter uma grande pré-estreia de convidados e tal. E aí, tá em todos os cinemas exatamente em 3 de abril. E aí, um dia antes do dia da estreia, mas naquela semana a gente já viu que não ia rolar. Começou a morrer... E bom, fora a própria Covid que arrasa qualquer ser humano, né? Porque começou a acontecer aquilo que parecia uma distopia. Até hoje eu me sinto um pouco vivendo... A Margareta é tudo... É tudo... Assim, talvez... Então, eu... Eu acho que esses foram os pontos mais... Mais tristes e mais difíceis. A segunda pergunta é a seguinte. Iremos todos morrer? Espero que demore muito, muito tempo. mas esse vídeo, assim, como os seus livros vão ficar pra sempre aí pro pessoal voltar aqui e ver o que a gente conversou hoje. Quais seriam as últimas palavras de Lana seu epitáfio pra quem voltar daqui 69 anos? Seria To Be Continued? Boa! Se é isso. Previously, né? Venham pegar no pé de vocês já já. Provar pra vocês que existe a vida após a morte. Tomara! E a terceira pergunta é se você tem uma dúvida na vida. Espero que tenha muitas. Escolhe uma dessas dúvidas, uma dessas perguntas que você faz. Cara, eu vou te falar uma coisa. Quanto mais velho eu fico, mais dúvida eu tenho. Claro. De forma geral, graças a Deus. A gente é tanta certeza quando era adolescente, né? Eu tenho muito medo de quem tem certeza, mas muito medo. São as pessoas que mais me apavoram, são as pessoas convictas, certas. Tem resposta pra tudo. Tem certeza, né? Assim, eu fico... Eu penso que... Ninguém acha que a Terra é plana. O pessoal tem certeza. Não, e eu quero muito, assim, se tiver uma vida após a morte, eu quero muito... Assim, o meu maior medo são as encarnações do bem. Sabe? Aquelas pessoas que se acham... E aí eu quero muito ficar na fila do inferno pra ver só a encarnação do bem chegando. Aquela encarnação do bem que quase matou todo mundo, sabe? Sim. Então, é isso. Mas eu acho que a gente tem muita dúvida, mas tem as que nunca vão solucionar, né? Tipo, Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Por que separado é tudo junto e tudo junto é separado? Eu acho que a gente vai só somando. Eu acho que fica um milhão de dúvidas, desde as que a gente brinca até as mais complicadas que a gente tem que responder. Como acreditar ou não em vida após a morte, que a gente só vai saber após a morte mesmo. Então, é... E eu gosto, eu acho que colecionar dúvidas pode ser um hobby. É, as perguntas são mais importantes às vezes que as respostas. Exatamente. Às vezes a sua resposta também está na sua pergunta. Exatamente. Fala pra gente, então. Vamos recapitular. Sexta agora, Amazon, os dois filmes juntos. Amazon Prime Video. Pá! Saíram os dois. São os dois, porque você tem que ver os dois, né? Escolha aí. Bom dia, Verônica, no Netflix. Netflix. Os três livros pela Dark Side. Isso. E que mais que está em andamento? Você pode falar. Não, está em andamento o Gil. Está em andamento... Bom dia, Verônica, parte da segunda temporada. Boa tarde, Verônica. Sim. Que mais? Está em andamento. Aí tem um monte de coisa que eu não posso contar, né? Ah, que você não pode falar ainda. É, que eu ainda não posso falar. Coisas que estão... Já estão sendo feitas. Ou que estão... É, ou que estão assim... Ah, e tem o projeto com o Rafa de fazer uma ficção do caso Nardone. Ah, é? Isso a gente soltou essa semana, essa informação, sim. Opa! Fazendo uma reflexão humana que, de novo, a gente tem um caso que a gente quer tentar transmitir pra vocês. essa dúvida maior, acho que não sei se vem a resposta, mas vem a dúvida, como que um casal numa separação, né? Onde você tem pais separados de uma mesma criança, dividindo o seu tempo, como pode acontecer uma história tão grave dessa, né? Essa tragédia total. Qual foi a dinâmica disso? Então, estamos trabalhando pra achar um jeito genial. A gente tem uma ideia genial tomara pra contar essa história. São histórias que, apesar de todo mundo saber o final, não é o final que importa, é o caminho. Eu acho que essa é uma lição que eu sempre tenho tanto da vida... Senão o Titanic não seria o... Então, é o caminho, é o caminho. E mesmo na vida, né? Às vezes você tem tanta pressa de chegar lá, mas, gente, você nem olhou no caminho, o caminho podia ter sido tão interessante. Então, acho que é isso. É isso daí. Obrigado, Ilana. Obrigado ao meu DNA. Iremos fazer o teste aqui, depois iremos falar o que que saiu aqui. Adorei essa história. É? Obrigado. Recados finais, pequeno Mandíbula. Falar pro pessoal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, correr lá no nosso canal de cortes, que também daqui a pouco já tá saindo os cortes desse papo aqui. Exatamente. Se inscrever lá também e seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, Inteligência LTDA, arroba Vilela. Dá o meu também. Claro. Arroba? Arroba Icazói. Icazói. Com S e Y no final. I-C-A-S-O-Y. Exatamente. Obrigado, gente. Torne-se membro. Valeu. Obrigada. Beijo pra todo mundo. Beijo. E aí